Boa tarde, pessoal. Então, a gente parte para a apresentação do Adolfo. O Adolfo fez mestrado em neurociências, é doutorando hoje em neurociências na URSS e trabalha no laboratório de fisiologia. Ele tem experiência com neurônios estelidos e é o que ele vai apresentar para a gente. Inclusive, fez um estágio no laboratório do Isolat, na Itália. Então, tenha vontade. Obrigado. Bom, queria agradecer o Disco pelo convite. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre neurônios espelho. Falar um pouquinho da história, como que eles foram descobertos. O que a gente sabe hoje em dia sobre as funções deles. E em que festas eles existem, o que eles fazem, basicamente. Bom, como tudo começou? Tudo começou com esse vovozinho simpático, que é o professor Isolat. Ele chefia um grupo de neurofisiologistas que estão interessados em ver a atividade elétrica no córtex. Então, eles mexem, basicamente, com áreas motoras no córtex de primatas. E eles fazem essas medidas, basicamente, escutando a atividade desses neurônios no córtex. Mas como que eles fazem, então, para escutar a atividade desses neurônios? Bom, geralmente, se faz uma cirurgia estereotáctica com esse aparelho, é colocada uma cânula, é feito um buraco no crânio do animal, colocada uma cânula num local específico que se queira estudar. Então, no caso deles, estavam estudando neurônios do córtex, principalmente do córtex motor. Então, eles colocavam essa cânula, e dentro da cânula eles podem colocar eletrodos. E esses eletrodos é que vão, então, medir a atividade desses neurônios. No caso, esses eletrodos vão estar ligados a uma máquina, e essa máquina é que vai produzir, então, o som da atividade desses neurônios. Vamos ver se vai... É exatamente isso. Esses estalos, é exatamente os neurônios sendo ativados. Então, toda vez que acontecem esses estalos, é que um neurônio está disparando. E, consequentemente, quanto maior for o barulho, quanto maior o número de estalos, maior vai ser a frequência e maior vai ser a atividade daquele neurônio naquela região. Então, basicamente, eles estudavam os neurônios, estudam ainda, esses neurônios dessa forma. Uma vez, por um capricho do destino, muitas vezes na ciência isso acontece, eles estavam, então, testando um animal. O animal estava lá realizando esse movimento de alcançar e agarrar. No caso, geralmente, eles fazem isso com alimentos, né? Para poder motivar o animal a realizar o movimento. Então, o animal realizava esse movimento de alcançar e agarrar. Então, eles testavam via atividade no córtex desses animais, viam como que era a atividade desses neurônios, até que, em uma determinada hora, eles deixaram a máquina ligada, não estavam fazendo o experimento, estavam realizando uma outra atividade. E, por um acaso, um pesquisador mexeu nos materiais e começou a escutar os barulhos, os estalos, da atividade do córtex do macaco. Aí, ele olhou para o animal, e o animal estava parado. Aí, tudo bem, ele começou a mexer de novo e começou a escutar novamente esses estalos, sendo que o animal estava parado. E, por esses eletrodos estarem em uma área motor, isso é muito estranho, porque o animal estava parado. Então, primeiro, eles imaginaram que a máquina estava quebrada ou que tinha algum problema com o experimento, mas resolveram pesquisar melhor e foi aí, então, que eles descobriram esses neurônios espelho. Ou seja, neurônios motores disparam com atividade motora. Mas, o que o grupo do professor Resolati descobriu é que parte desses neurônios, cerca de 20%, mais ou menos, desses neurônios, também disparam com a observação ou com indícios daquela mesma atividade motora efetuada por outro sujeito. E a gente poderia pensar, então, nossa, mas... Então, se eu olho para uma pessoa realizando um movimento, eu tenho atividade no meu córtex motor. Então, por que a gente está aqui olhando uma pessoa se movimentar e a gente também não tem movimentos dos braços, das pernas, já que a gente olha para uma pessoa e a gente tem ativação em áreas correlacionadas com o controle desses movimentos? Bom, isso, basicamente, por dois motivos. O primeiro, que, como eu disse, é uma parte dos neurônios, e não todos. E outra, que existem mecanismos... Hoje já se sabe que existem mecanismos supressores no trato córtico-espinhal. Então, se você está observando uma ação, tem neurônios que vão inibir a atividade e, por isso, não vai passar, não vai chegar até o neurônio motor e você não vai se movimentar. Mas a gente sabe que, mesmo assim, se a gente está, por exemplo, conversando com uma pessoa, interagindo com alguém, a gente sabe que, muitas vezes, a gente acaba imitando a postura, a pessoa passa a mão no cabelo, a gente acaba passando também, coça o nariz, a gente acaba coçando o nariz. Então, tem um certo grau de descontrole quando a gente está distraído ou está entretido numa conversa. Mas um dos comportamentos, assim, mais clássicos da atividade desses neurônios, que a gente consegue observar bem, é um comportamento motor e, correndo o risco de deixar vocês com sono o resto da palestra, eu tinha que falar do bocejo. E a gente sabe, muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa bocejando ou escuta alguém só falar mesmo de bocejo, muitas vezes, a gente não consegue se segurar e acaba bocejando também. Porque, no caso do comportamento motor do bocejo, existe o envolvimento de áreas do sistema nervoso autônomo. Então, muitas vezes, na hora que a gente disparou a cascata de sinalização do bocejo, a gente não consegue se segurar mais e acaba bocejando também. Então, esse é um dos mecanismos que envolve a atividade de neurônios espelho. Além disso, eles também estão envolvidos na nossa capacidade de empatia, ou seja, na nossa capacidade de identificar ou entender o que outra pessoa está sentindo, e também nessa parte de teoria da mente, da gente conseguir identificar qual a motivação ou qual o desejo de uma pessoa baseado na postura corporal e nos movimentos que ela está realizando, mesmo sem que ela complete a ação. A gente já consegue entender qual o objetivo daquela ação baseado no movimento que a pessoa começou a realizar. Além disso, também, acredita-se que esses neurônios estejam envolvidos na nossa capacidade de aprendizado por imitação. Embora ela não seja exclusiva da nossa espécie, é um tipo de aprendizado que foi muito importante para o nosso desenvolvimento, principalmente no âmbito social. Bom, então, o que a gente tem até hoje, que a gente sabe de os seres humanos e outros animais, é que existem esses neurônios, principalmente no córtex frontal, parietal e temporal dos seres humanos, muito também similar ao que acontece em macacos. A gente partilha muitas das funções, ou a única coisa que diferencia um pouco das funções dos neurônios espelhos de humanos para os outros primatas, é que nos outros primatas ainda está se vendo se existe uma correlação com relação ao aprendizado por imitação. Mas com relação à imitação neonatal, aprendizado social, essa questão da teoria da mente e interação social, se sabe que existem nos dois, tanto em humanos quanto em primatas. E uma coisa interessante também é que nas aves, aves canoras, algumas aves aprendem o canto por imitação. E eles viram que existe atividade de neurônios espelho no córtex dessas aves também, que apresentam esse tipo de aprendizado por imitação. Bom, os primeiros estudos foram realizados com primatas. Então, hoje em dia, a gente já tem, assim, muitas informações sobre a atividade desses neurônios no córtex de primatas, mas eu gosto sempre de mostrar essa figura porque o estudo dos neurônios espelho é muito recente. Eles foram descobertos na década de 90. Então, não tem nem duas décadas de estudo sobre neurônios espelho. E essa figura foi tirada de uma revisão de 2011. E aqui vocês veem uma figura de uma revisão tirada de 2013, mostrando que já tem outras áreas, nesse curto período de tempo, já se descobriu outras áreas que também têm atividade de neurônios espelho ou candidatos a essa atividade de neurônios espelho. Eles podem ser de diversos tipos e eles podem responder a diversas funções. A gente vai ver um pouquinho dela. Bom, esse é o caso que eu disse do macaco que estava realizando, então, aquela ação de alcançar e agarrar. Nesse momento, o neurônio do córtex motor dele, na verdade, da área pré-motora, está realizando essa atividade quando ele realiza a ação. E o mesmo neurônio vai responder também quando ele está observando uma pessoa realizando essa ação. E aqui eu tenho um videozinho da palestra do Marco Iacoboni. Ele também trabalha com neurônios espelho, tem uma colaboração com o pessoal de Parma e vocês vão ver alguns videozinhos que foram feitos em Parma. Esse vídeo está mostrando exatamente o que a gente viu naquela figura. Bom, então, o barulhinho é o neurônio disparando. Então, vocês estão vendo, toda vez que o animal agarra, ocorre a ativação dos neurônios, esses estalos, no córtex do animal. E quando ele observa, é o mesmo neurônio sendo ativado pela observação da mesma ação que ele controla. Bom, mas não só apenas movimentos simples. Eles também podem codificar funções complexas envolvendo a intenção do movimento e a percepção do espaço pessoal. Então, aqui, a gente vê duas ações diferentes. Uma ação, o animal está pegando um objeto, no caso aqui, um alimento, para poder comer, colocar na boca. E na outra, ele está pegando o alimento para colocar num copo. E vocês veem, então, que o padrão de disparo do mesmo neurônio é diferente. O padrão de disparo, quando ele vai colocar na boca, é esse. Quando vai colocar no copo, é esse. então, quando ele observa uma pessoa realizando a mesma ação, pegando o alimento para colocar na boca, o padrão de disparo é similar ao primeiro. E quando ele pega o alimento para colocar num copo, o padrão de disparo é similar ao segundo. Então, mostrando que, realmente, ele codifica para o objetivo daquela ação. Mostrando que esse tipo de informação pode estar contido na atividade desses neurônios. E aqui, tem um videozinho mostrando exatamente isso. Vou aqui mostrando que o neurônio dispara quando está levando o alimento para a boca. Então, aqui, mostrando a especificidade dessa resposta. Quando ele erra o movimento, o neurônio não dispara ou dispara muito pouco. E quando o movimento está sendo direcionado para a boca, ele tem uma ativação muito maior. Então, mostrando, realmente que ele é específico para o objetivo da ação. E não só, simplesmente, ele dispara com o movimento. Um estudo feito com crianças mostra que, sugere que isso também aconteça em seres humanos. Eles fizeram, basicamente, o mesmo protocolo para, os movimentos seriam para colocar na boca ou para colocar num copo. E o que eles viram, que, nesse movimento, quando você pega algum alimento para colocar na boca, existe uma pré-ativação dos músculos responsáveis pela abertura da boca. Então, mostrando que a ação estava sendo codificada pela criança e estava sendo codificada para o objetivo da ação. Quando o alimento estava sendo encaminhado para a boca, já existia uma pré-ativação sugerindo que ela entendeu o objetivo daquela ação antes dela acontecer. Bom, e a outra parte que eu tinha dito é a questão do espaço interpessoal e extrapessoal. Então, se está mais próximo do animal ou se está mais distante. Aqui, mostrando, então, a atividade de dois neurônios que vão codificar para essa ação e os dois vão ter disparos diferentes quando o objeto está fora do espaço interpessoal do animal e quando está perto. E a gente poderia pensar, tá, mas que informação isso traz? Para que isso é útil? A gente tem que pensar que num contexto social, por exemplo, no caso dos primatas, a gente saber o espaço interpessoal de um, por exemplo, um macaco dominante pode significar a nossa sobrevivência ou a nossa saída do grupo. Então, essa informação é muito importante e aqui está mostrando que esses neurônios também têm uma codificação que vão dar esse tipo de informação para o indivíduo. uma outra coisa interessante é que o objetivo da ação é codificado mesmo que a gente não consiga observar o final do movimento. Então, isso aqui está mostrando essa característica de previsibilidade com base no movimento que está sendo realizado. que tem um vídeo Bom, aqui quando existe um objeto o neurônio está disparando. Ah, ele está dizendo isso. Quando não existe um objeto o neurônio não dispara e dispara muito pouco. No caso, quando eu escondo a parte final do movimento se o animal já codificou qual é o objetivo o neurônio vai disparar. E se não tem um objetivo esse movimento não significa nada não tem um objetivo. Então, por isso o neurônio não vai disparar. E é isso que ele vai mostrar aqui agora. tem um objeto o neurônio dispara. E agora ele vai mostrar a mesma coisa quando não existe um objeto para aquela ação. O neurônio dispara muito pouco ou virtualmente não dispara. Bom, e além da questão visual esses neurônios podem responder a pistas do movimento não necessariamente só o movimento. a gente não precisa ver o movimento para ter ativação desses neurônios. Algumas pistas no caso por exemplo o próprio som aqui ele vai mostrar o som de quebrando uma noça pode ativar os neurônios que estão relacionados com aquele movimento de quebrar uma noça. Então aqui ele vai mostrar só o som depois só a imagem e depois a imagem e os sons juntos. Desculpa. E a gente vai ver então o efeito disso na ativação dos neurônios do córtex. Então primeiro só o som só o visual e agora os dois estímulos juntos. então esses neurônios motores que controlam a atividade motora eles estão respondendo também a estímulos visuais e estímulos auditivos. Isso que é realmente a capacidade fantástica desses neurônios responder a diversos tipos de estímulos e codificar essas diversas informações. mas como se desenvolve então essa habilidade? Bom a gente poderia pensar que num estado inicial o neurônio não teria essa capacidade depois durante o desenvolvimento a gente observando os movimentos dos nossos próprios membros a gente poderia fazer uma associação então do movimento com a atividade neural que a gente tem para aquele movimento e a partir daí a gente conseguir então identificar esse padrão também quando a gente observa outras pessoas. Tudo bem mas e no caso das imitações orofaciais? Os nossos membros a gente tem como observar eles passam no nosso campo visual agora a nossa face a gente não tem como tirar e colocar na frente para a gente poder ver como que a gente está contraindo os músculos e de que forma isso está acontecendo e já tem estudos mostrando estudos bem antigos da década de 70 que mostram que as crianças são capazes de imitar mesmo muito jovens em idades muito precoces então fica complicado a gente dizer a gente aplicar aquela teoria de que baseado na observação esses neurônios então iam desenvolver essa capacidade então o que se tem basicamente são duas teorias uma que essas características então essa atividade espelho do neurônio poderia ser gerada poderia ser herdada geneticamente consistia então uma adaptação e a gente já nasceria com os neurônios com esse tipo de atividade ou então que essa ativação seria o resultado seria desenvolvido ao longo do processo de desenvolvimento baseado então em associação a gente iria associar o movimento com a atividade do neurônio e a partir daí esses neurônios iriam então adquirir essa capacidade de realizar essas codificações mas na verdade existem três teorias a gente poderia dizer porque muito provavelmente pode ser os dois é provável que a gente tenha neurônios que sim são herdados geneticamente e a gente já tem essa capacidade já tem essa atividade espelho desde o nascimento e outros que desenvolvem essa habilidade espelho ao longo do desenvolvimento porque a gente sabe que a experiência modifica a atividade desses neurônios bom até agora a gente falou só de movimentos só de com relação a atividades motoras embora as emoções também sejam atividades motoras eu falei mais da questão basicamente de outras atividades motoras mas como a gente vem observando existem neurônios também em áreas que controlam as nossas emoções e em áreas do sistema límbico o que sugere que esses neurônios possam estar envolvidos também na nossa capacidade de empatia então aqui mostrando alguns estudos já mostrando áreas do córtex pré-frontal áreas do córtex parietal a gente sabe também de áreas da ínsula do giro do síngulo que tem neurônios associados com a atividade espelho então eu vou fazer essa pergunta o meu objetivo não é responder é pura e simplesmente para provocar vocês principalmente em função do que eu vou mostrar depois bom olhar e sentir existe diferença? bom a gente vê uma figura como essa a gente sabe que não é o nosso dedo mas muitas vezes a gente pode sentir ou pode principalmente se a gente já passou por uma situação como essa já viu alguém numa situação como essa se a gente não for um amante de animais a gente pode ficar muito desconfortável vendo uma uma figura como essa mesmo a gente sabendo que não existe uma aranha passeando na nossa cara ou nas nossas costas e acredito que muita gente aqui não deslocou o joelho ou quase nunca quebrou o pescoço nunca levou uma chifrada provavelmente alguém te levou uma bolada na cara mas a gente consegue vamos dizer a gente de uma certa forma acaba quase que sentindo o que aquela pessoa está experimentando mesmo sem ter experimentado bom não são só coisas ruins também se a gente vê uma emoção positiva a gente também vai ter uma pode apresentar uma manifestação positiva acredito que muita gente já possa ter passado por uma situação em que chega numa sala de amigos e as pessoas estão rindo de uma piada ou rindo de alguma coisa você já entra naquela situação com um sorriso na cara sem saber o que está acontecendo de que assunto eles estão falando mas você já 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 teve uma pré-ativação daquela situação e já existem estudos mostrando que talvez exista sim um sistema de neurônios espelho em seres humanos e o que o grupo do professor Risolati sugere é que existam dois sistemas um sistema pareto frontal que envolve então o lobo temporal o córtex pré-motor parte caudal do giro frontal inferior que estaria associado então com a intencionalidade dos movimentos e outro que seria o sistema espelho límbico que envolveria a ínsula córtex frontal medial anterior e como eu disse hoje a gente já sabe de outras estruturas também do sistema límbico que tem atividade de neurônios espelho que estariam envolvidos então com a afetividade e a emoção mas uma coisa é muito importante a gente destacar embora a gente se identifique a gente consiga observar qual emoção as pessoas estão sentindo a gente depois poderia pensar num contexto ah talvez o cara chifrou a namorada e ela descobriu e está no momento em que ele confrontou ela mas a parte dos neurônios espelho é só a parte inicial é a parte em que a gente consegue identificar a emoção que cada um deles está sentindo a partir daí o processo que a gente vai fazer imaginando o contexto que está acontecendo aí são outros sistemas que estão associados com essa informação a parte de neurônios espelho seria a parte mais imediata mais rápida de codificação da emoção tem um experimento um experimento muito interessante que o professor Ramachandra sempre faz nas palestras dele eu não sei se tem algum psicólogo muito provavelmente já deve ter ouvido falar ou já viu que ele fala do alfabeto marciano que são essas duas figuras então eu vou pedir para vocês levantarem a mão para me dizerem qual dessas duas figuras vocês acham que é o buba e qual das figuras vocês acham que é o kiki quem de vocês acha que esse aqui é o buba e quem de vocês acha que esse aqui é o kiki tem alguns poucos mutantes mas o que acontece é exatamente isso que eu esperava a maioria das pessoas acha que esse daqui é o buba pura e simplesmente pela forma pelo contorno arredondado da figura o que que acontece a gente faz uma associação entre a imagem visual no caso os contornos e o som então o som kiki ele é associado com a imagem pontiaguda e o som buba é associado com a imagem mais arredondada isso é quase como se fosse uma sinestesia a gente misturar as nossas percepções sensoriais e acredita-se que os neurônios espelhos também estão envolvidos com essas funções cognitivas complexas e eles estariam envolvidos com a nossa capacidade então de entender metáforas então no caso quando a gente fala que uma pessoa está pisando em ovos ninguém imagina que a pessoa está realmente pisando em ovos e sim que ela está numa situação difícil delicada e essa associação então entre uma imagem com uma outra atividade similar de um outro sentido poderia também estar associado com a atividade desses neurônios bom já existem muitos trabalhos mostrando o envolvimento na verdade o acometimento do sistema de neurônios espelho no autismo eu vou falar um pouquinho de duas teorias uma teoria é a teoria do professor Ramachandra que é a teoria The Broken Mirror para ele a alteração na atividade de neurônios espelho é que causa os acometimentos do autismo já o professor Risolatti acha que por existirem alterações em áreas de neurônios espelho que sim existe essa congruência de alteração de neurônios espelho com as alterações que ocorrem no autismo mas não que as alterações dos neurônios espelhos sejam a causa dos acometimentos no autismo bom, agora eu vou fazer uma dinâmica isso é parecido com o que foi feito no artigo que eu vou mostrar logo em seguida são cinco faces e eu vou querer só que vocês olhem para as faces e tentem identificar qual emoção a pessoa está expressando só que eu peço para vocês olhar com bastante atenção porque é rápido é bem rápido eu vou passar todas cinco e depois vou mostrar cada uma delas posso ir? a segunda terceira quarta e a última alguém conseguiu identificar? alguma? sim bom gente isso é só uma brincadeira quem não conseguiu identificar não precisa ficar preocupado eu acelerei aqui o vídeo pura e simplesmente para vocês verem a velocidade que a gente consegue identificar essa emoção esse processamento é feito é lógico a gente tem uma certa predileção por algumas faces algumas faces por exemplo como essa primeira e a última geralmente as pessoas identificam melhor porque são faces que identificam algum risco então eu saber que uma pessoa está brava é muito importante para mim a sobrevivência então a gente tem uma certa tem um mecanismo diferenciado para alguns tipos de faces mas como eu disse isso foi só uma brincadeira para mostrar a velocidade que a gente faz esse julgamento nesse artigo então eles utilizaram esse mecanismo mas não foi como eu mostrei para vocês esse estudo foi feito com crianças que tinham desenvolvimento típico e crianças que tinham autismo de mais ou menos 12 anos de idade e era então mostrada faces para essas crianças tinha uma face para cada uma daquelas pessoas que eu mostrei tinha um tempo bem tranquilo para as crianças conseguirem identificar e responder a o que se pedia na verdade era que as crianças imitassem ou que dissessem qual emoção aquela face estava expressando e muito importante que as crianças autistas que foram utilizadas nesse trabalho são crianças autistas com alto grau de desenvolvimento cognitivo porque a gente sabe que no autismo pode ter um acometimento muito grande então a gente precisa que essas crianças entendam uma tarefa e respondam essa tarefa exatamente para saber se o que a gente está testando é a atividade ou se a criança entendeu ou não bom o que que eles encontraram eles encontraram que crianças com desenvolvimento típico tem uma atividade maior quando elas estão imitando as faces do que crianças com autismo e aqui nesse último cérebro está mostrando a diferença de ativação entre os dois e essa diferença de ativação de uma criança com desenvolvimento típico para uma criança com autismo é em áreas que a gente sabe que tem atividade de neurônios espelhos então no caso das crianças com desenvolvimento típico ela vai ter uma maior ativação dessa área provavelmente porque ela está identificando ou imitando aquela emoção ou o comportamento motor que está sendo expressado e isso vai conferir uma certa vantagem para essas crianças com desenvolvimento típico na hora de identificar uma emoção no caso nesse experimento eles não encontraram diferença na tarefa ou seja tanto crianças com desenvolvimento típico como crianças com autismo conseguiram identificar e imitar a emoção que estava contida nas faces mas o que eles observaram é que a estratégia para identificar é diferente no caso de uma criança com desenvolvimento típico ela vai ter ativação ela vai sentir o que a pessoa está sentindo e isso vai ajudar ela a entender qual emoção está sendo expressada no caso de uma criança com autismo essa ativação vai ser muito menor então por isso ela pode ter que procurar outras pistas que digam para ela o que aquela face está expressando talvez a contração da musculatura a forma como ah beleza entendi que isso é uma pessoa feliz então ela está feliz eu falo que eles não encontraram diferença na tarefa porque talvez as crianças tivessem um tempo maior para poder identificar no caso se esse tempo fosse reduzido talvez essa diferença entre crianças com desenvolvimento típico e crianças com autismo pudesse aparecer de uma forma mais abrangente bom como o disso mesmo disse em 2011 o professor Risolati esteve aqui no Rio Grande do Sul no congresso de gramado e eu tive oportunidade de conversar com ele e fiz também um estágio no laboratório dele e ao mesmo tempo é muito inspirador e muito desafiador porque a gente vai para um laboratório que tem uma infraestrutura fantástica que eles têm aparelhos muito sofisticados eles têm um prédio inteiro só para o estudo de neurônios espelho e ele tem muito dinheiro para poder fazer as pesquisas então a gente fica maravilhado com o que eles desenvolvem mas ao mesmo tempo quando a gente volta a gente pensa tá e agora como que eu vou aplicar como que eu poderia estudar neurônios espelho aqui no Brasil no laboratório que eu estou com a infraestrutura que eu tenho sem gastar muito dinheiro e eu trabalhava com ratos na época ratos até onde a gente sabe não tem neurônios espelho então eu pensei no que a gente poderia fazer mas eu resolvi então encarar o desafio encontrei pessoas no hospital de clínicas que também estavam interessadas então por isso que surgiu esse trabalho com o impacto das variações do ambiente perinatal sobre a atividade de neurônios espelho em lactentes o primeiro estudo que a gente realizou foi o trabalho de conclusão de curso do Márcio é um trabalho muito legal se alguém quiser dar uma lida procurar tem na internet tem na biblioteca recomendo foi muito bem escrito e tem bastante coisa sobre essa questão de imitação atividade de neurônios espelho o que a gente fez foi testar um protocolo de imitação orofacial que era o que a gente queria utilizar como medida de ativação de neurônios espelho ah o vídeo não vai rodar bom infelizmente o vídeo não rodou não funcionou não funcionou só está o áudio bom nesse vídeo mostra exatamente ele fazendo a a estimulação no caso que a gente faz é mostrar a língua para as crianças basicamente viu gente e as crianças respondem então é uma pena que eu não tenho o vídeo aqui não sei se eu coloquei na foto na foto dá para a gente ver um pouquinho a criança respondendo aqui no caso o Márcio mostrando a língua e a criança respondendo mas realmente é uma pena porque mostra a quantidade de vezes que ela faz e quando ele começa mostrando a língua a gente vê a tentativa da criança mexendo a mímica facial até ela conseguir mostrar a língua e realmente imitar o que está sendo o estímulo que a gente está fazendo bom e por que a gente fez isso a gente fez isso porque tem um estudo com primatas que mostra que existe uma variação natural entre os primatas no caso é macacorrezos e eles viram no caso como a gente esses macacos tem essa capacidade de imitar mesmo muito novos e eles viram então que essa capacidade essa capacidade de imitação estava associada com o desenvolvimento neuromotor desses macaquinhos então um macaco que era considerado imitador depois mais pra frente no desenvolvimento eles mediram várias atividades motoras e viram que esses macacos estavam num estágio vamos dizer assim mais avançado que os não imitadores então por isso que a gente pensou será que isso também acontece em seres humanos será que a gente consegue diferenciar essas crianças em imitadores e não imitadores e se isso está correlacionado com o desenvolvimento delas bom pra isso então a gente tem estudado tem realizado uma corte de nascimentos essas são as mães que a gente conseguiu coletar até agora na região de Porto Alegre e o objetivo desse trabalho então é realmente ver se primeiro se existe essa diferenciação entre imitadores e não imitadores em seres humanos e depois se essa imitação está associada com o desenvolvimento neuromotor e também com o ambiente neonatal porque no caso dos animais a gente consegue de certa forma controlar o ambiente neonatal mas no caso dos seres humanos a gente tem que ver se essa é uma variável importante porque é muito difícil a gente pegar uma amostra com o ambiente igual a outra então a gente quer ver também se o ambiente é um fator que vai influenciar nessa capacidade de imitação bom essa é a tarefa que a gente faz então basicamente a gente faz um período de face inexpressível porque a criança faz naturalmente uma criança de um mês de idade ela mostra a língua naturalmente então a gente queria ver se ela estava fazendo pura e simplesmente porque ela faz ou se realmente ela estava respondendo ao estímulo então a gente faz o estímulo durante 20 segundos espera a resposta mais 20 segundos espera a resposta então foi isso que a gente fez e até agora a gente conseguiu separar essas crianças entre imitadores e não imitadores a gente pode ver que os imitadores ficam acima do período de base e a gente poderia imaginar tá, mas é só 20 segundos então a gente multiplicou esse tempo do período de base por 8 que é o período do teste todo e mesmo assim os imitadores continuam acima do período de base mostrando que eles não estão simplesmente mostrando a língua porque eles mostram a língua e sim que eles estão respondendo e imitando o protocolo que a gente está fazendo com essas crianças e a gente observou que realmente existe uma associação da imitação com o ambiente neonatal mães de crianças imitadoras tem menores scores de depressão que mães de crianças não imitadoras com um mês e também com seis meses já a parte de desenvolvimento neuromotor a gente ainda está avaliando os dados nós estamos na metade ainda tem na verdade a gente conseguiu avaliar 24 crianças a gente tem 52 para poder avaliar e aqui a gente está mostrando o resultado em torno de 10 13 então a gente ainda tem que ver mais resultados esse é um resultado muito preliminar então a gente não tira muitas conclusões mas a gente consegue ver que existe algumas tendências a ter uma diferenciação sim também do desenvolvimento do neuromotor mas isso a gente só vai poder esclarecer quando a gente realmente terminar de tabular todos os dados bom a gente viu então alguma coisa sobre seres humanos primatas aves mas e com relação aos outros animais tem animais que a gente sabe que tem uma rede social bastante complexa tem comportamentos estereotipados tem estrutura e hierarquia social será que também não tem ativação de neurônios espelho nesses animais bom tem algumas coisas que deixam a gente vamos dizer assim com a pulga atrás da orelha como é o caso desse artigo que saiu na Science em 2011 o que que eles fizeram eles deixaram dois animais convivendo por algumas semanas e depois eles colocaram um dos animais dentro de um condensor e o outro livre e de alguma forma eles conseguiram se comunicar e o outro animal entendeu que o amiguinho dele estava numa situação de estresse e desconforto até que por tentativa e erro o animal consegue tem uma alavanca aqui e ele consegue aprender a soltar o amiguinho então com o tempo eles foram cada vez melhorando e a latência foi diminuindo para essa abertura do condensor e os dois ficam ali soltos dentro da caixa mas o verdadeiro teste foi o que eles fizeram depois eles fizeram uma situação em que existiam dois condensores um condensor com o amiguinho preso e o outro condensor com o chocolate e eles testaram antes para ver o número de tabletes que o animal consome então eles colocaram um número menor de tabletes dentro do condensor e o que eles viram é que o ratinho que está solto abre o condensor com chocolate abre o condensor que está o amiguinho dele e divide o chocolate então mostrando sim que sugere que exista talvez uma certa comunicação uma certa forma de empatia também entre esses animais e que talvez exista sim atividade de neurônios espelho também nos roedores basicamente o que a gente tem hoje em dia é isso a gente sabe então de correlatos anatômicos funcionais e comportamentais em primatas e aves as aves canoras mas também os roedores apresentam correlatos anatômicos e comportamentais ainda precisa ver se existe algum correlato funcional e no caso de carnívoros ungulados répteis e até invertebrados existe correlatos comportamentais então ao longo do estudo quanto mais fosse estudar essa área talvez a gente possa ver também roedores como modelo de atividade de neurônios espelho a gente não sabe mas como eu disse é um campo muito novo então a gente tem que manter a cabeça aberta para no caso se aparecer até como o caso disse de invertebrados como o polvo bom e por último então eu coloquei algumas questões sobre para que estudar então esses neurônios espelho para que eles servem então eu coloquei algumas hipóteses médicas e algumas aplicações clínicas que já vem sendo utilizadas baseadas na função desses neurônios bom uma delas como eu já tinha falado a gente sabe que os neurônios espelhos estão envolvidos no autismo só que o diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico feito entre dois e três anos de idade o que é muito tardio a gente sabe que esse período do nascimento até os dois anos ele é um período de muito grande plasticidade do sistema nervoso então se a gente conseguir identificar esse transtorno antes a gente com certeza vai conseguir melhorar muito as condições de vida do indivíduo com autismo já existe algumas promessas de diagnóstico no caso esse artigo saiu agora em novembro em 2013 na Nature mostrando alguma correlação com o eye tracking com o foco que a gente coloca a atenção dos nossos olhos então no caso crianças com desenvolvimento típico elas têm uma tendência a focar mais atenção na região dos olhos e da boca e o que eles observaram é que crianças autistas já a partir dos dois meses começam a diferenciar essa preferência focando em outras regiões focando não nos olhos geralmente desviando o contato dos olhos e focando em outras coisas que a gente sabe que é o que acontece também nas crianças mais velhas porque o autismo tem um déficit muito grande social então talvez esse mecanismo consiga também ajudar no diagnóstico de autismo adiantando um pouco esse diagnóstico mas como eu disse a imitação já ocorre logo após o nascimento a gente já tem a atividade a imitação orofacial de crianças logo após o nascimento então a gente talvez consiga adiantar um pouco mais ainda esse diagnóstico para melhorar as condições de vida do indivíduo lá na idade adulta bom um outro caso muito interessante é a questão do tratamento de pacientes após um AVC a gente sabe que em muitas ocasiões a pessoa não pode se levantar da cama ainda não tem condições ou precisa de algum tratamento que ela não possa se mexer e como existe então essa ativação de neurônios motores observando uma ação talvez o que a gente poderia pensar é um tratamento de estimulação visual mesmo para que os neurônios daquela área afetada continuem sendo ativados mesmo antes da pessoa conseguir realizar um tratamento de fisioterapia e isso então melhorar o ganho que ela vai ter quando ela puder realizar um tratamento de fisioterapia conseguir se levantar um outro caso muito interessante que eu acredito que alguém já possa ter visto é com relação a dor do membro fantasma a gente sabe que muitas vezes pode acontecer se ocorre uma situação por exemplo a gente perde um membro e durante essa perda o braço estava fechado ou tensionado a pessoa pode às vezes desenvolver uma dor porque ela não tem mais a musculatura para poder aliviar aquela sensação mas ela tem a representação central dos neurônios que controlavam aquela parte do corpo que ela não tem mais então por isso ela pode desenvolver uma dor e a gente sabe que a utilização de um espelho mimetizando aquele membro ajuda a aliviar essa sensação e muitas vezes pode até solucionar o problema e uma coisa também que pode acontecer é você massagear o braço de outra pessoa porque isso mostra bem claro o efeito da nossa pele como inibição dos neurônios espelho na nossa parte sensorial porque o que acontece quando a gente olha para uma pessoa que está por exemplo tocando no braço no meu braço esquerdo o seu braço esquerdo os receptores que você tem na pele vão dizer para o seu sistema nervoso central que você não está sendo tocado então você entende que aquilo está acontecendo com outra pessoa e não com você no caso dessas pessoas se ela não tem aquela parte ela sente como se a pessoa estivesse tocando nela porque ela não tem a representação periférica para dizer para ela que ela não está sendo tocada então ela realmente sente aquele toque no membro fantasma e por isso a gente possa utilizar por exemplo uma massagem para poder aliviar essa dor que as pessoas podem sentir nos membros fantasmas bom e outra hipótese muito interessante foi essa proposta por um grupo de pesquisadores chineses que é com relação à atuação desses neurônios em pacientes em estado vegetativo muitas vezes a gente não tem como avaliar se existe ainda consciência naquela pessoa se ela ainda pode se recuperar ou não e eles acreditam que talvez a atividade desses neurônios possa ser utilizada para a gente medir ou avaliar a consciência de uma pessoa mas isso ainda é uma hipótese eles só colocaram isso como uma hipótese a ser testada ainda tem que se ver a gente não sabe por exemplo se essa atividade é típica de um estado de consciência se é típica de uma pessoa consciente se é típica de uma pessoa em estado de vigília e que mecanismos a gente conseguiria utilizar para poder avaliar a atividade desses neurônios então mas é uma hipótese de que talvez se for realmente de um estado de vigília de um estado de consciência a gente conseguir utilizar a atividade desses neurônios como uma medida para poder avaliar a consciência em pessoas em estado vegetativo bom gente era isso que eu tinha para dizer perguntas pode falar muito obrigado etc e há outra postura muito crítica de isso como Hickok em estudos de macacos Deseti em estudos de empatia Caramassa Arviv e muitos outros em linguagem e back em enfermidades neurodegenerativas que mostram muita evidencia robusta contra as mishor neurônios o ponto o debate que eu vejo que é forte e quero saber tua opinião é que eu não tenho dúvida que existem as mishor neurônios e que há um sistema mishor mas até agora não há não há não há não há uma espécie de aprendizagem associativo dessas neurônios é que quando há uma observação de acção ou ejecução elas descargam isso significa compreensão understanding não há nenhuma que eu sepa não há nenhuma evidência causal que mude que se está afectado o sistema das neurônios então não há compreensão não existe em macacos não se é feito um estudo causal de isso em humanos tampouco e respeito a evidência que mostras por exemplo em autismo há muita evidência controversial ao respeito basicamente se sabe que não se activa o mishor neurônios mas parece ser porque não prestam atenção aos estímulos e não porque tenham afetado o mishor neurônio quando se usam estímulos não sociais há activação normal do sistema das mishor neurônios em individuos com autismo o qual sugiere que não é o sistema de mishor neurônios per se o o o o o o o o autores é John Descety de ratas que ele escreve contra as mishor neurônios é dizer que existe empatía na ratas não quer dizer que entón seja um sistema de mishor neurônio que explique como mecanismo causal resumindo un pouco a ideia por que não as mishor neurônios simplesmente podem ser uma especie de aprendizaje associativo não é sim nosso sistema sensório motor quando observa aprende e aprende em base a lo que executa sem dúvida pero tiene esse rol causal por exemplo la comprensión en lenguaje en la comprensión en lembratía en la comprensión en el action observation bom eu assim vou te dar a minha opinião baseado nas coisas que eu já li o que eu acredito é que seja um processo dos muitos que a gente utiliza para poder entender as ações de outras pessoas e com certeza vai ter um papel muito importante mas eu acredito que chegue próximo ao que mostra aquele artigo então assim ele pode não ser essencial mas depende da intensidade do tempo que você tem para reagir então no caso se você tem uma ativação de neurônio espelho que vai te dar um vamos dizer um insight muito rápido de uma determinada ação o tempo de reação que você precisa para poder responder vai ser muito menor então isso é uma vantagem adaptativa muito grande então nessa questão sim eu concordo que não seja tudo mas com certeza vai ter um papel muito importante e vai ter uma diferença com relação ao tempo de reação eu acredito que sim então pode existir outras estratégias que o indivíduo utiliza para poder realizar todos esses procedimentos mas a utilização de neurônios espelho vai com certeza garantir uma vantagem adaptativa para esse indivíduo de forma que ele consegue adaptar os comportamentos mais rápido e ele consegue fazer mais variações se ele tem mais tempo ele consegue variar mais a forma de ação que ele pode responder numa determinada ação e dessa forma ele consegue ser mais adequado então nesse sentido que está dizendo que de alguma forma as mirror neurônios producen uma facilitação de esse processo então não implicam compreensão é dizer facilita o processo de compreensão por exemplo o lenguagem que é uma das áreas na qual se propõe as mirror neurônios hoje sabemos que há estruturas subcorticales como os ganglios basais que não são mirror sabemos que há um monte de estruturas de procesamento semântico que não são e são parciales para entender verbos de acção por exemplo na ativação de áreas motores e têm este forward que Kielner talvez conheça proposto o ponto é como pensas que se pudesse determinar se têm um rol causal ou não essa questão da causa é realmente bastante complicada mas também a parte da associação eu já li vários artigos falando dessa questão do aprendizado do neurônio aprender isso por associação mas ela também é complicada quando a gente vê algumas atividades como eu falei no negócio mesmo da imitação orofacial que é uma coisa muito precoce no indivíduo então não teria como a gente ver um mecanismo de associação de aprendizado num tempo tão curto e onde que ele teria esse aprendizado em que momento ele teve esse aprendizado e em que momento ele conseguiria fazer dizer sim é por isso que eu coloquei aquelas duas hipóteses e na verdade o que eu acho é que existe realmente uma terceira juntando essas duas questões então sim vai ter processos que vão ser neurônios espelho que foram gerados num processo de associação e de aprendizado ao longo da vida e em alguns outros casos são coisas que foram herdadas geneticamente ao longo do nosso processo de evolução eles apareceram e conferiram um vamos dizer uma adaptação muito boa para o indivíduo dentro do ambiente social então eu acredito que seja mais uma estratégia para o nosso cérebro conseguir realizar esses processos mas não que sim seja só isso na verdade tinha uma questão assim mais fundamental mesmo quando você fala em neurônios espelho normalmente quando eu leio algum artigo a respeito eles estão definidos eu entendo pela função justamente de ser espelho e todas as características que você explicou mas eu queria saber se também tem alguma distinção fisiológica se eles se distinguem de outros neurônios por todos os neurônios espelho tem o mesmo formato ou características fisiológicas ou se eles são distintos entre eles também eu nunca vi nada falando sobre diferenciação estrutural mas pode ter uma certa diferenciação com relação às conexões em função da função deles mas eu acredito que não principalmente nos primeiros estudos que eles fizeram acho que por isso eles ficaram muito perplexos porque eram neurônios que estavam nas mesmas regiões e respondiam e controlavam os comportamentos como os outros mas é importante lembrar que são poucos neurônios que fazem isso então são só alguns neurônios no caso em torno de 20 15% numa determinada região que tem essa capacidade mas eu não sei de nenhuma diferenciação estrutural é mais com relação são uma função mesmo você sabe de alguma coisa? Outro aspecto crítico que te queria comentar que tem que ver com isso certamente não há diferenciação estrutural das neurônios e são um porcentagem muito chique de um área por exemplo em macacos em F5 nunca é mais do 15 20% como muito isso é um problema quando uno quer fazer estudios em humanos porque solamente há três reportes no mundo de neurônios intracraniales medidas em humanos diretamente de forma muito indirecta e são controversiais não existe nenhum dato duro e em ressonância um ve a co-activação de miles de neurônios se você ve a activação de área de broca que é equivalente a F5 ve a activação do cambio em bol de cientos de mil neurônios por ende não pode ser o mesmo mecanismo de las neurônios de las monas porque sabemos que é menor al 20% exactamente como vos dijiste então claramente é outro mecanismo pode ser en uma mesma área pode haver un 50% e que não descarguem frente a acção e observação e depois que sean outras as neurônios que descarguem frente a observação e acção e vas a tener a mesma activação de señal bol isso os métodos de neuroimagem funcional não te permitem definir a diferença dos registros intracorticales em macaco se esta neurona está gringando não lo podes hacer con resonancia ve sim sim isso é realmente um ponto muito importante só que como eu disse a gente tem que pensar é muito pouco tempo de estudo então com base nos correlatos em animais a gente já sabe bastante coisa com relação aos seres humanos a gente tem que aproveitar as oportunidades de estudo não é muito fácil a gente ter oportunidade de ver ativação dentro do sistema nervoso a gente tem pacientes com epilepsia que muitas vezes tem que fazer o registro mas de qualquer forma a gente entra naquela questão também o cérebro de uma pessoa com epilepsia é de certa forma diferente ele tem ativações diferentes será que a gente poderia usar como referência então todos esses problemas são desafios para a gente no futuro mas a gente não pode deixar de pensar nessa questão como vamos dizer um grande marco para a gente poder pensar futuramente nos estudos que a gente vai realizar e formas de conseguir solucionar essa questão esse problema da dificuldade do estudo mas isso acontece em diversas áreas até por exemplo eu estava vendo uma palestra outro dia do Antônio Damásio falando da questão de consciência a gente tem que ter uma forma de avaliar mas é muito subjetivo sim mas a gente tem que de uma certa forma tentar construir algum método que seja de uma certa forma mais objetivo para poder avaliar a gente não pode simplesmente isolar como uma coisa difícil de estudar pelos métodos que a gente tem e deixar como um mistério e não se aprofundar então essa que é a minha opinião diga muito obrigada pela sua apresentação com base na discussão eu fiquei pensando se eu colocasse a própria excepção ali a certa altura vocês tem estudo já tentando vincular a própria excepção com a ativação inicial dos mirror neurons se teria por exemplo neurônios espelho nas áreas somatosensoriais não no seguinte sentido espero ter acompanhado mas é assim digamos o bebê põe a língua quando você põe a língua sim a gente supõe que o bebê não se reconhece ainda no espelho então a minha pergunta seria como que ele faz é como que ele faz ou seja ele tem que será que ele não teria que ter supostamente alguma imagem do que ele está vendo prévia e como que se explica essa imagem prévia que ele teria que ter é posso completar porque a gente tem tudo até o exame psicologicamente a gente entende que o bebê não tem ainda a concepção da imagem é confundida com a mãe com quem cuida sim não tem uma certa divisão sim perfeito pois é a pergunta é se há alguma teoria para explicar sim olha eu não sei não sei te dizer mas o que eu já li algumas coisas com relação a imitação como se fosse uma ativação automática como se a gente tivesse com algumas vias já pré-definidas então nesse caso e eu acho principalmente no caso da imitação orofacial essa que a gente está avaliando eu acho ela muito interessante exatamente por causa disso à medida que a criança vai se desenvolvendo as vias que controlam a mímica facial vão se mielinizando e ela vai desenvolvendo um controle mais refinado e isso vai modificar com relação à avolição nesse momento que a gente faz que é com um mês de idade eu acredito que ela não tenha um controle muito refinado então por isso que a ativação que seria desses neurônios acaba acontecendo ela meio que como se ela não conseguisse inibir porque no caso de uma criança mais velha já com cinco meses você mostra a língua para ela ela pode sorrir ela pode chorar ela pode fazer alguma outra ela vai conseguir controlar mais o que ela vai fazer com relação ao estímulo que você está dando e nessas crianças mais novas eu acredito que seja alguma coisa mais automática e por isso ela é interessante por isso ela seria interessante porque seria vamos dizer uma ativação mais crua e por isso ela seria interessante para a gente avaliar a ativação desses neurônios se a gente puder associar com outras coisas ao longo do desenvolvimento mas tem relação com a própria instituição é pois é eu diria que teria que ter mas é essa questão é porque você está pensando no sentido de de um comportamento voluntário e nesse caso eu estou pensando em um comportamento quase que automático você olha tem ativação e a ativação passa não sei se foi sim é um reflexo mas é quase como se fosse um reflexo como é que você não sei isso realmente a gente vai ter que estudar tentar descobrir qual o mecanismo em que isso é que parece muito simples eu já escutei falar muitas vezes mas não com tantos detalhes como os millioneiros e quando se escuta falar inicialmente parece muito simples você olha você reage algo se ilumina a gente sabe que não é tão bonito assim na discussão fica claro que a nossa concepção do espelhamento é muito mais complexa e além disso mesmo esse reflexo parece pressupor um mecanismo que se for inato também é muito difícil de ser explicado sim porque que informação é essa que está de alguma forma armazenada e que nos permite na visualização de um rosto que nós não ainda sabemos que é semelhante ao nosso reagir de uma forma semelhante sim e tem também uma característica que eu acho muito interessante também dessa diga qual seria a vantagem a adaptação genética e qual a vantagem a espécie seria a gente pode bom a gente está confabulando aqui pensando o que a gente poderia pensar que seria a mesma coisa da questão dos olhos grandes da cabeça grande de deixar as crianças mais bonitinhas vamos dizer assim e o fato dela imitar o que você está fazendo te deixa ela se parece mais com você então por isso a tendência menor de você cometer um um infanticídio ou sentir uma necessidade maior de cuidar daquele estímulo que está sendo prazeroso ou similar a você que explica por exemplo porque a gente faz muitas vezes movimentos de defesa de animais que são peludinhos bonitinhos mas não tem tanta gente preocupada com drosófila e com outros tipos de animais que são mais diferentes da gente então uma possibilidade seria essa de deixar ele mais parecido com a gente diga sim vocês perceberam se havia ativação desses neurônios anterior a ela também responder fisiologicamente então colocando a língua pra fora ou não no caso do estudo que a gente faz a gente não mede ativação nenhuma a gente não tem correlato fisiológico da ativação dos neurônios espelhos é só é só imitação eu não tenho um EG pra criança pra poder realizar aqui no laboratório por enquanto mas já temos propostas pra poder fazer a ideia sim seria essa de você ver ao mesmo tempo que a criança tá realizando se existe uma alteração tem alterações típicas do do EG que são associadas com ativação de neurônios espelho mas a gente não tem a gente não fez nenhuma medida apenas uma uma mera aprendizagem após esse momento ela tem que ter essa reação tanto é que depois ali com 5 meses ela tem ela não tem mais a mesma reação que você disse ah poderia rir chorar sei lá o que ela percebe que tem um outro significado aquilo então depois na vida adulta você pode entender aquilo ali você teria ativação você entende o que está acontecendo mas você não opta por não sim é como eu disse a gente ainda não sabe muito bem o que está acontecendo mas eu acho muito interessante essa janela de ele tem essa ativação tem essa resposta como se fosse quase automática até os dois meses no máximo três e para ela simplesmente para de responder então é uma coisa assim que parece não um aprendizado e sim algum marco alguma coisa relacionada sim com a atividade dos neurônios do ponto de vista do desenvolvimento então é por isso que eu disse às vezes nesse momento as conexões lá não estão tão mielinizadas a ponto de conferir um controle mais refinado então por isso ela acaba escapando essa imitação antes dela conseguir inibir mesmo ela querendo inibir ela não consegue porque não está muito bem desenvolvido é isso que eu acho não tenho não tem como te provar isso porque se fosse um aprendizado a gente poderia pensar então tá então eu pego uma criança nova sei lá logo depois do nascimento continuo fazendo esse processo de mostrar a língua e ela vai adiantar então esse processo de inibição aí a gente poderia ver se é a questão de um aprendizado porque se é for realmente um aprendizado uma criança que vem sendo mostrada a língua desde quando ela é pequenininha quando chegar lá com um mês provavelmente ela já teria parado de responder se fosse um processo de aprendizado então isso aí é possível de fazer mas se nesse momento ela não parou de responder então a gente não poderia dizer que é um aprendizado porque tá demorando muito tempo pra acontecer não, tá tendo uma curva o que que tá acontecendo que essa criança não está aprendendo não sei se se eu fui claro assim na ideia que eu queria passar sim então muito provavelmente não seria associado com o aprendizado e sim com a imaturidade das regiões de controle dessa dessa imitação da mímica facial vamos dizer assim ou da da própria identidade dela como um ser separado você pressupõe que a própria percepção seja consciente? ah eu basicamente acho que eu acho que não ah tá não eu acho que é uma coisa mais automática pode ser automática também sim até porque essa ativação que a gente supostamente tem dos neurônios espelhados até pra parte de sentimentos a gente não tem consciência ela não chega ah eu olhei agora eu estou triste então eu vou manifestar esse sentimento não a gente opta depois até chegar na consciência tem uma série de outros processos então seria uma coisa muito rápida seria uma coisa mais crua mesmo e então por isso que eu acho que nessa questão não seria tão importante a questão dela ter ou não consciência de que ela é diferente e tal seria mais uma ativação automática que não dependeria dela se identificar ou não sim a minha questão vai na primeira parte da sua apresentação que você falou onde tudo começou circunstâncias digamos assim quase sem querer teve lá um experimento em que o pesquisador fez o movimento de aproximar um alimento da boca quando o alimento ia até a boca disparava de um determinado jeito e quando pegava uma rota diferente o disparo era diferente era menor você comentou isso muito rapidamente mas isso me chamou bastante atenção eu fiquei pensando por que que o espelhamento é diferente só pode ser por causa das diferenças do movimento sim e aí eu que não não sou dedicado a esse tipo de pesquisa mas qual é a diferença de um movimento para o outro o que me veio e de alguma maneira se confirma como tu disse talvez o primeiro movimento que foi para a boca ele era um movimento que tinha um sentido ou um propósito e o outro é um movimento sem sentido sim sem propósito daí se pode generalizar que o espelhamento ele é principalmente uma questão no âmbito motor especificamente de movimentos que tem propósito que tem um sentido claro tem uma certa vamos dizer preferência mas nesse caso eu embora não falei tem a questão das partes do movimento então à medida que eu estou na hora que eu estou realizando o movimento eu estou codificando cada parte desse movimento então no momento que eu desviei da trajetória que pode ter sido aqui ou aqui esse neurônio já codificou esse desvio e a partir daí eu já não vou responder que o movimento está sendo o outro então a ideia que se tem é que seria isso você decodificar partes do movimento e a partir daí conseguir predizer qual vai ser o próximo passo e por isso ter essa ativação quando é quando ele está levando o objeto para a boca e quando ele não está levando desculpa oi não sei se responde a sua questão eu acho que sim daria para para chamar de raciocinar ou de um processo produzir uma inferência eu sou da filosofia e a gente quer falar em raciocínios e inferências esse decodificar embora não seja consciente ele pode ser classificado como um raciocínio raciocínio é o que você vai fazer depois com aquela informação então você vai pegar aquela informação da ativação daquela área a direção do movimento e a partir daí você vai fazer um raciocínio e deduzir qual o objetivo daquela ação então seria vamos dizer a parte inicial do processo seria um mecanismo que você vai utilizar para chegar a esse raciocínio e deduzir o que qual o objetivo daquela ação então por isso que eu disse é como se você tivesse uma uma pista e a partir daí você vai juntar com outras coisas para poder chegar àquela conclusão mas é uma pista muito boa então e também muito rápida então seria mais ou menos isso então na verdade eu ia perguntar também sobre aquele estudo apertado foi? sobre o estudo que você falou dos ratinhos que um solta o outro do contençor eu tenho a impressão de que eu li alguma coisa a respeito disso na época que saiu e se for o mesmo estudo do qual você está falando dizia algo do tipo que as fêmeas tinham uma tendência a soltar mais o ratinho do que os machos havia uma porcentagem elas faziam tantos por cento mais que os machos e aí eu fiquei pensando e aí é especulativo se em primatas e humanos haveria observação desse tipo de tendência também ou se teria sido registrado mais ativação nas fêmeas ou nos machos ou se há alguma distinção ou se nem sequer se estuda isso ainda Pois é Olha com relação ao artigo é esse mesmo é o mesmo tem realmente isso eles falam da diferenciação das fêmeas serem mais vamos dizer pró-sociais ali do que os machos com relação a neurônios espelho em seres humanos que eu não sei realmente não sei não estou lembrando aqui agora mas se seguir tudo que a gente sabe talvez tenha alguma correlação com com os hormônios sim então a diferenciação do nosso sistema nervoso com certeza vai influenciar na nossa capacidade de empatia e provavelmente na atividade dos neurônios espelho mas isso é até uma questão muito interessante quando eu estava lendo esse artigo dos ratos eles mostram o vídeo só dessa primeira parte que é a parte em que o ratinho solta o outro essa questão das fêmeas serem mais pró-sociais que os machos mas eu fiquei pensando na segunda parte que não tem o vídeo a comida sim do chocolate será que é igual para fêmeas e para os machos um estímulo hedônico pois é então assim bom só brincadeira mas com relação aos seres humanos eu realmente não sei eu acredito que sim acredito que tenha sim mas nossa mas tem tanta coisa ainda para até mesmo a existência deles estava sendo questionada até muito pouco tempo atrás então até se sedimentar que realmente eles estão presentes nos primatas como que eles funcionam é uma questão que está sendo argumentada ainda até hoje a existência dele em seres humanos também já um outro salto gigantesco então tem muita coisa ainda para a gente estudar então acredito que vai ter espaço para esses questionamentos no futuro também a gente ainda vai ver muita coisa interessante aparecendo eu gostaria de agradecer a apresentação da Routo e parabenizar eles pela apresentação e atenção a gente tem um intervalo agora então de 30 minutos acho que era até as 4 então é mais boa tarde para quem não me conhece ainda eu sou professora Sofia Stein da Filosofia no ensino graduação para a profissão e coordeno de momento o grupo social brain aqui na universidade e vou fazer parte também do laboratório da filosofia experimental e estudos da comunidade hoje eu vou falar de um assunto bastante filosófico mas que tenta já abordar questões próximas à neurociência e à ciência comunitária minha pesquisa tem vagado um pouco em várias áreas desde semântica de tecnologia filosofia da mente que seria da comissão corporificada Andy Clark até por um acaso assim esse início de ano eu fui desafiada a reler Bertrand Russell do início do século 20 só que foi interessante que ao reler Russell eu descobri que ele foi um dos que originou as discussões recentes em filosofia da mente que discutem os qualia que discutem o dualismo de propriedades do Schalmer então o monismo anômago de Bertrand Russell foi a inspiração para muitas correntes atuais da filosofia da mente e é bem interessante porque se vocês olham as descrições que são feitas do monismo anômalo do Russell muitas delas o tratam como um solipsista um idealista alguém que perdeu o rumo no início do século 20 e que deve ser olhado como um tipo de excêntrico idealista que não ao qual nós deveríamos evitar nós deveríamos evitar é claro que então a retomada por Schalmers por exemplo do monismo anômalo seria uma retomada inteira seria uma retomada parcial né o que eu quero mostrar é que de fato não é bem assim e tem algumas boas leituras do Russell como do Gary Redfield da Universidade da Pensilvânia que é um psicólogo ele agora está se aposentando mas ele trabalhou durante muito tempo com teorias da percepção no laboratório dele na Pensilvânia ele é psicólogo e filósofo e o Redfield tem alguns artigos históricos sobre Russell onde ele compreende melhor do que outros o que é o monismo anômalo de Russell então é claro que a minha finalidade última quando eu trabalhei Russell e vinculei com outros autores inicialmente além de ser convocada a fazê-lo era pensar se é possível o reducionismo na filosofia da mente e na ciência eu venho pessoalmente de uma tradição empirista que muitas vezes acaba desembocando em algum tipo de reducionismo né e quando nós no grupo começamos a trabalhar assuntos de filosofia da mente que queriam que eram tinham o propósito de nos levar a uma pesquisa empírica muitas vezes surgiu a ideia no grupo de que então bom talvez algumas intuições reducionistas realmente sejam verdadeiras né o que desafia na área de filosofia da mente frontalmente o reducionismo é a ideia das experiências fenomênicas privadas de primeira pessoa né como explicar de um ponto de vista científico as nossas experiências fenomênicas privadas isso desafia qualquer seducionista né e eu fiquei muito maravilhada ao ler alguns textos do Russell do início do século 20 porque eu descobri em Russell além do discurso sobre o sense data que é muito famoso em Russell um discurso fisicalista que em algum sentido pode ser visto como um tipo de reducionismo né então o que é interessante no Russell propriamente é que ele por um lado salva as experiências privadas porque ele diz que nós temos os sense data que são privados e que é são a composição das nossas experiências fenomênicas privadas mas por outro lado ele afirma que esses sense data poderiam ser vistos como algo físico as duas afirmações são juntas bastante interessantes se unificadas então a segunda parte então vou trabalhar um pouco essa ideia do Russell inicial dessa conjugação do fenomênico com o físico e depois passar para uma crítica que foi ficou muito famosa em meados do século XX do Wilfried Sellers a toda essa tradição empirista que o Prince retoma foi tratado hoje e que fala de que todo nosso conhecimento deriva da experiência sensorial e de que existem alguns átomos de conhecimento que seriam o sense data claro que o Prince não fala mais em sense data mas as representações de Prince tem lá um pé nessa tradição empirista também então a crítica forte ao empirismo que veio de vários lados uma das fortes críticas ao empirismo vem do Wilfried Sellers do texto dele de 51 empirismo e filosofia da mente então essa vai ser a trajetória o Russell principalmente o Russell de 1921 o Sellers como intérprete de Russell de 51 e depois ao final eu faço um balanço do que nós podemos tirar de lição dessa discussão entre as discussão entre os dois filósofos para começar enfim para vocês se inspirarem um pouco eu começo com algumas fotos de questões recentes das teorias da percepção as teorias da percepção hoje nesse momento elas lutam principalmente na filosofia mas também nas neurociências e nas ciências cognitivas elas tendem a explicar certos fenômenos mentais primeiramente são mentais como por exemplo o fenômeno de como nós vemos cores como nós vemos refletâncias como como os objetos refletem a luz e como nós discriminamos as cores de ou as enfim as refletâncias como nós discriminamos isso separamos isso da iluminação então por exemplo as sombras e as superfícies mais iluminadas ou menos iluminadas como é que nós distinguimos isso de por exemplo superfícies que são ou verdes ou mais escuras menos escuras em termos de refletância e isso é um problema da psicologia é um problema também atualmente das teorias da percepção na filosofia na verdade as conclusões que se está chegando é que isso é inato nós temos evolutivamente desenvolvido a nossa capacidade inata visual de distinguir cores de iluminação então nós sabemos distinguir uma sombra de quadrados pretos ou brancos por exemplo né assim como nós temos outras capacidades inatas de percepção como a correção de perspectiva por exemplo é também considerado hoje inato como nós corrigimos linhas que convergem e parecem se encontrar no horizonte nós sabemos inatamente que elas não vão se encontrar no horizonte que elas estão correndo paralelo uma a outra e que enfim nós corrigimos a nossa percepção mais básica inicial que seria por exemplo a percepção de um triângulo né e pensamos não o que está acontecendo são duas paredes correndo paralelamente uma a outra indo na direção do horizonte isso também é uma correção que nós fazemos inatamente de percepções bom o que isso isso esses são fenômenos perceptivos que nos dão dados muito interessantes para a filosofia porque nos fazem pensar sobre a relação que existe entre os próprios objetos que se diz que nós dizemos que conhecemos via percepção né e as nossas representações né por meio de imagens visuais o que filósofos como Tyler Burge MacDow e outros estão hoje pensando é como que como que objetos distais objetos distais como um muro por exemplo ou uma um tipo de de superfície quadrada que a gente está vendo como esses objetos distais são por nós imaginados de uma forma que parece realmente corresponder ao que eles são sendo que para imaginarmos esses objetos o trajeto é um trajeto que não tem nada a ver com imagem é um trajeto sináptico né o trajeto que vai da incidência de luz em nosso olho retina até a imagem formada no enfim na no córtex é um trajeto que se dá por meio de sinapses neuronais então esses trajetos sinápticos eles não tem em si mesmos quando nós os observamos eles não carregam em si nada que tenha semelhança com a imagem final representada esse é para a filosofia o grande mistério digamos assim que tem que ser desvendado como que fenômenos físicos eventos físicos produzem uma imagem que nós acreditamos corresponde a um objeto distante de nós isso desafia na filosofia teorias correspondentistas da verdade desafia uma série de teorias bastante comuns ordinárias na filosofia então eu enquanto filósofo não me canso de observar essas células esses neurônios e a forma como eles são descritos pelas neurociências porque a gente observa e aí dizem aqui está fluindo informação aqui está passando informação hoje eu estava mencionando um neurocientista o Bennett que discute com o Sander e outros filósofos e o Bennett diz assim é muito estranho os filósofos não só filósofos os neurocientistas aplicarem termos como informação visão ver escutar aos neurônios os neurocientistas dizem assim esses neurônios estão vendo esses neurônios estão escutando né esses neurônios estão pensando né e o Bennett diz isso pra mim soa muito estranho é como você aplicar a folx psychology né a entidades que são supostamente biológicas e que podem ser em algum sentido reduzidas até a circuitos descritos por um engenheiro né por alguém que trabalha com circuitos elétricos então o reducionista ele vai ele acredita como o Churchill por exemplo ele acredita que de fato essa ideia de circuitos elétricos aos quais nós reduzimos imagens é bastante promissora cores podem ser reduzidas a circuitos elétricos tanto assim que a ideia é de que no futuro você poderia medindo os impulsos elétricos que vem desses neurônios quando eles estão em relação sináptica você vai poder dizer que uma pessoa está vendo um objeto verde na sua frente ou que ela está observando uma superfície quadrada etc etc essa seria a ambição reducionista dentro das neurociências né então os gráficos nós leríamos os gráficos não apenas como inputs outputs como picos mas nós leríamos os gráficos que medem impulsos elétricos como imagens nós saberíamos que mas isso se você já pensar a respeito você sabe isso não resolve a questão quer dizer a própria redução parece não eliminar o fenômeno da imagem da imagem fenomênica na mente humana então os eventos cerebrais que nós descrevemos inclusive fisicamente parecem não eliminar o próprio fenômeno da imagem na mente né e aí nós entramos que eu não vou entrar agora em todas as discussões dualismo monismo etc para pensar se realmente nós deveríamos manter a mente como algo que é separado do corpo bom o que que Russell estava pensando em 1921 a respeito disso o Russell ele estava num contexto extremamente fecundo de discussão filosófica na Europa do início do século do entreguerra né e ele ele confessa que nós percebemos o mundo de uma maneira bastante vaga e confusa ele não tem uma pretensão de descrever a mente como algo completamente claro e sem nenhuma obscuridade mas por outro lado ele quer explicar o elo entre o físico e o mental que até hoje é o grande mistério ou seja o que que vincula os fenômenos físicos aos fenômenos mentais era essa a grande preocupação de Russell em 1921 antes também tem vários textos no início de 1914 1921 depois até os anos 50 continua trabalhando sobre essa ideia do que que são fenômenos mentais e a resposta dele passa por algumas afirmações importantes primeiro ele é um causalista no sentido são objetos que causam os fenômenos mentais objetos exteriores então isso é algo que é estranhamente questionado em Russell parece que ele em vida disse eu não sou um cético mas as biografias interpretações dizem ele é um cético ele não acredita no mundo exterior papapá mas de fato tem citações muito claras de Russell dizendo o que causa uma imagem na mente um sense ou um sense data ou um conjunto de sense data de dados sensoriais na mente que compõem as imagens são objetos externos que causalmente vão causar por meio de redes causais físicas a essa esse conjunto de dados sensoriais mentais então os dados sensoriais mentais eles são objetos da psicologia isso era uma questão muito importante na época era ainda o início da psicologia e ele menciona várias vezes o William James como o seu grande interlocutor e era muito importante para eles na época tentar ver se havia diferença de fato entre fenômenos chamados psicológicos fenômenos chamados físicos e fenômenos chamados objetos da filosofia temas da filosofia e Russell é bastante eclético porque de fato ao invés de fazer como outros fregues dizer a filosofia não tem nada a ver com a psicologia ou como Wittgenstein a filosofia não é ciência Russell mistura tudo Russell né filosofia é um pouco ciência é um pouco psicologia não importa tudo é bem vindo para nós conseguirmos explicar o fenômeno mental então por um lado você tem a causalidade física que é importante até hoje né por outro lado você então as redes causais que vão por meio de incidência de luz na retina e etc causar certas sensações de nó essas redes causais são importantes por outro lado é importante o fenômeno mental o resultado dessa causação mas como ele como um grande filósofo supensa falta o elo entre o físico e o mental onde está o elo perdido entre o físico e o mental e ele vai achar o elo nos dados dos sense data que são dados dos sentidos uma mancha descolorida uma mancha com uma determinada forma etc que é o atomismo famoso atomismo de Rust dos empiristas né que ele remonta a Hume e Locke bom agora o grande problema para Russell é definir o que seria um dado sensorial ele é um fenômeno mental tipo uma imagem de um objeto vermelho ou branco ou verde ou ele é algo que pode ser descrito pela física ou por uma ciência nova isso é interessante também no análise of mind de 1921 ele prevê ele diz nós temos que ter uma nova ciência nenhuma das ciências presentes até hoje não resolve o problema do mental então aqui nessa citação vocês veem ele afirmando que nós podemos por meio da rede causal de objetos que incidem nos nossos sentidos quer dizer que aparecem aos nossos sentidos por meio de estímulos nós podemos por meio de redes causais determinar quais são as aparências que são realmente percepções de objetos externos e quais são as aparências que não são percepções de objetos externos o que Russell está fazendo aqui é fazendo a distinção que na psicologia até hoje existe entre o distal e o proximal nós temos os estímulos distais de objetos externos e nós temos os estímulos proximais que podem ser ilusórios porque não precisam de um objeto externo para causar algum tipo de sensação fenomênica interna e essa citação entre outras é muito interessante porque a distinção entre o distal e o proximal em Russell é que vai levar muitos intérpretes a dizer que ele é um solipsista quando ele diz é possível que muitas sensações se originem no interior do próprio corpo e que não precisem de uma causa externa para ocorrerem eu posso ter por exemplo uma ilusão de estar vendo um ponto desluminoso e não existir nada luminoso isso pode ser uma mera ter uma origem orgânica dentro do meu próprio corpo então essa possibilidade de que eu esteja iludida em relação às minhas sensações que era a questão de que eu posso como lá em Decker eu posso estar constantemente sendo iludido do que existe no mundo e de fato o Russell afirma em alguns momentos ele diz eu não tenho uma garantia última para o conhecimento de objetos externos não tem mas ele ele admite que a dúvida permanece mas se vocês lerem vários textos do Russell ele diz que o ceticismo é inútil pragmaticamente totalmente inútil você dizer que você não conhece o mundo externo você tem dúvidas mas isso não deve levar a dizer bom então eu vou deixar de fazer ciência porque eu não eu sou um ser humano limitado sensoriamente limitado e não sei se eu estou conhecendo o mundo tal como ele é então eu vou deixar de fazer ciência por causa disso em nenhum momento o Russell parece cai nisso aí um tipo de sexismo em relação ao conhecimento por causa da limitação das nossas capacidades sensórias né e da possibilidade que os sentidos estejam entre aspas nos enganando então eu recuso as interpretações mais radicais do Russell que afirmam que ele é um solipsista que ele reduz o conhecimento a dados sensoriais internos privados né que podem não ter nenhuma relação com um objeto externo não vejo em nenhum momento o Russell dizendo isso nos seus termos uma leitura ao contrário o que Russell muitas vezes afirma é que a física tem a responsabilidade de esprecar os fenômenos causais entre eles os fenômenos perceptivos é a física o grande exemplo de ciência que vai explicar as relações causais inclusive aquelas que levam ao sense as sensações as sensações internas de uma mente agora por outro lado também ele vai confessar que há uma limitação científica a ciência ainda não sabe qual é a conexão entre a causação física e os eventos mentais quem de nós pode dizer que hoje nós já temos essa essa vinculação ainda não temos até hoje ainda não temos o vínculo elo entre o físico e o mental ainda nos falta esse vínculo talvez hoje hoje talvez não haja mas confessar que não há o vínculo é se entregar a um tipo de dualismo algum tipo de dualismo aqui o Russell está mencionando justamente o William James e o Mar um filósofo austríaco do final do século XIX ele então se inclui entre a tradição do James e do Mar e que tenta achar a interseção ali vejo entre a matéria e a mente essa interseção que ele está procurando na análise da mente e por outro lado ele concorda também com o Mar de que isso aí pode ser questionado é por meio das próprias sensações que nós vamos encontrar esse elo entre a mente e a matéria e aqui aparece o empirismo né e aqui também é que gera algumas interpretações algumas acusações de solipsismo e ser espiritual e porque ele tem umas descrições bem interessantes de como o próprio cientista é um ser um ser que constrói as suas teorias por meio das suas sensações então veja a circularidade né o cientista é um ser mental que teoriza acerca do mundo por meio de suas próprias sensações então o mistério da mente tem que estar nas sensações para Russ isso aí as novas filosofias da ciência claro por meio de seus múltiplos métodos não é mais admissível afirmar isso né mas eu acho que nos dá algumas dicas interessantes para quem estudou a tradição tanto moderna em geral racionalista empirista fica claro que o Russell está procurando a origem do conhecimento tanto científico quanto senso comum nas sensações né e essa procura é uma procura que você percebe tanto na tradição racionalista quanto na tradição empirista um eu não posso deixar de citar aqui um exemplo o Rudolf Karnap que agora há pouco o Schalmers escreveu um livro né sobre retomando as ideias do Karnap o Karnap ele em 1928 na construção lógica do mundo no mais famoso livro dele o Karnap unifica racionalismo e empirismo às vezes chamam de estruturalista alguns acham que o Karnap deixa o empirismo ficar fraco no Karnap outros dizem que ele ainda é muito empirista demais então há toda uma discussão mas na verdade a a tradição clássica moderna ela é retomada no início do século XX Russell e Karnap é um outro grande exemplo e com a a tradição logicista e eles continuam procurando a origem do conhecimento eles continuam procurando a origem do conhecimento alguns evitando a psicologia e outros sem evitar a psicologia interessante o Karnap evita a psicologia até certo ponto ainda considera um pouco a gestal mas menciona as neurociências já em 1928 está lá em uma nota de rodapé do Karnap que ele acha que as neurociências não sei se ele usa o termo neurociência mas ele usa algo próximo e que vão resolver muitos problemas filosóficos no futuro em relação a nossa capacidade cognitiva em relação a nossa capacidade cognitiva mas qual que é o fundamento aquilo que unifica essa tradição do início do século XX que retoma os modernos eles acreditam que a experiência fundamental as vivências ou as sensações são fundamentais para explicar a origem do mental e do conhecimento mental do conhecimento presente no mental e por outro lado eles acham que existem estruturas lógico lógicas linguísticas que vão delimitar vão trabalhar com esse conteúdo empírico e aí vem então a tradição racionalista então esse é o universo no qual está o Russell mas é um universo e então eu quero vincular esse universo de discussão com o que nós discutimos hoje nas teorias da percepção e então muito simplesmente o que você percebe nas discussões do início do século XX sim muito simploriamente tem relação com as perspectivas de primeira e terceira pessoa o que eu quero dizer eles estavam tentando ainda de uma forma ainda bem tradicional explicar a origem do conhecimento do conteúdo e da estrutura do conhecimento a partir de uma observação de primeira pessoa uma das grandes críticas dos pragmatistas ou dos filósofos da linguagem de tradição pragmática durante o século XX a tradição moderna é de que eles trabalham com a primeira pessoa e não trabalham com o âmbito intersubjetivo social com o contexto social e realmente o Russell ainda está muito fixado naquilo que a primeira pessoa está experimentando o que eu experimento enquanto um sujeito que faz experiências sensoriais o que eu estou experimentando então de fato a discussão ainda é bastante clássica a primeira pessoa ainda é muito importante mas vamos vamos conceder que eles não foram completamente superados pela ciência atual ainda hoje se a gente observa os experimentos que são feitos você ainda precisa nos experimentos do relato da primeira pessoa para concretizar qualquer experimento não qualquer mas muitos dos experimentos você precisa da pessoa apertando um botão dizendo ah sim é isso mesmo estou vendo então a primeira pessoa ela não acabou ela continua sendo importante e também de um ponto de vista científico agora a ciência atual principalmente ela se caracteriza pela perspectiva da terceira pessoa principalmente ou seja ela se pretende ser um discurso de terceira pessoa o que isso quer dizer o reducionismo ele pretende observar sujeitos que estão por exemplo numa atitude de perceber alguma coisa ou de pensar alguma coisa ou de compreender alguma coisa e pretende explicar o que está acontecendo na mente daquelas pessoas e o reducionismo então a pretensão reducionista tem uma origem muito antiga né que é a pretensão de leitura das mentes as primeiras vezes em que eu ouvia novamente surgir essa fala eu disse mas não existe isso o que está onde a leitura da mente é uma pretensão muito antiga e os filósofos muitos deles dizem não isso não existe a leitura de mente não existe de terceira pessoa mas de fato a leitura da mente é a grande pretensão das ciências cognitivas e das neurociências e elas querem fazer uma leitura da mente científica e não ingênua a senso comum é científica elas querem saber exatamente o que se passa na mente alheia então a pretensão reducionista de reduzir o que se passa na mente de qualquer um a um discurso científico ou fisicalista ou materialista enfim vem dessa ideia dessa pretensão fundamental de ler a mente dos outros quero ler o que se passa na mente alheia e o interessante é que apesar das tendências às vezes behavioristas de muitos desses filósofos do início do século eles tinham eles não eram ingênuos e eles não acreditavam na leitura de mente ou seja eles achavam que a gente podia fazer uma teoria da mente mas não não uma investigação direta da mente acho que é uma diferença entre essas duas né hoje as neurociências querem olhar pra dentro e parece elas gostariam muito de enxergar todos os fenômenos que a psicologia trata né fenômenos psicológicos bom só pra completar o Russell então o Russell tá nessa discussão e ele ainda tá na discussão da primeira pessoa mas ele admite que é um desafio conseguir elaborar uma ciência construir uma ciência que de um ponto de vista de terceira pessoa consiga explicar o que se passa do ponto de vista da primeira pessoa então ele ele é um dos curiosos é um dos que quer saber ele quer saber ele não fica como os modernos só uma perspectiva da primeira pessoa bom apenas assim pra trazer um pouco mais de conteúdo eu já mencionei a tradição pragmatista do século XX que nasce com o segundo Wittgenstein Austin e depois com o Minen Sir né que ainda é um herdeiro do pragmatismo na filosofia da linguagem o Wilfried Seller né que é um grande filósofo da ciência Pittsburgh na Universidade de Pittsburgh ele tem alguns artigos o mais famoso artigo dele é Empirismo e Filosofia da Mente e nesse nesse texto ah tá aqui é 56 uma das primeiras edições ele ele critica a tradição de Russell ele critica o discurso sobre dados sensoriais mentais e eu quero rapidamente falar um pouco dessa de crítica porque essa crítica ela 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 desemboca me parece nas novas teorias da cognição corporificada eu acho que as teorias da cognição corporificada que superam o computacionalismo e tal elas tem um pé no pragmatismo elas tem um pé na ideia de que nós não conseguimos identificar objetos mentais objetos mentais nós não precisamos identificar objetos mentais para agir para falar para nos comunicar para nos comportar socialmente seguir as regras sociais então a tradição de de Selas ela 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 vai contra a ideia fundamental do Russell de identificação de objetos mentais como o sense data então eu vejo Selas e Russell como bons exemplos de para entender a discussão atual também entre por exemplo teóricos da cognição corporificada e os neurocientistas que querem identificar entidades mentais ou reduzir entidades mentais a funções cerebrais o que o o o Selas é muito rico mas a ideia fundamental do Selas é de que os sense data são um mito é um mito é como os senes data são um mito é o mito do dado mito de que a origem do conhecimento está em dados sensoriais que mentais privados e ele vai tentar provar de que é um mito de várias formas ele tem múltiplos exemplos no inquirismo de filografia da mente mas a ideia fundamental dele é de que a linguagem é a origem do significado linguístico bom aí ele caminha junto com e a origem do conteúdo da nossa linguagem que seria justamente o conteúdo cognitivo que o sense data teria que explicar essa origem do conteúdo linguístico não está na cabeça individual de cada um de nós está no social está nas relações sociais então ele retira o foco da mente e ele coloca o foco na comunicação interindividual intersubjetivo e é o que Wittgenstein diz no início das investigações ele vai dizer né Santo Agostinho estava errado o significado de uma palavra não é o objeto e não é a imagem do objeto na nossa cabeça o significado de palavras são simplesmente as regras de uso da palavra quer dizer acaba com os objetos mentais significativos não precisa objetos mentais basta seguir regras cada cabeça cada mente pode ter as suas representações individuais isso é isso isso é como é eu vou dizer não é o que vai explicar a comunicação a comunicação não está não é explicada por meio da igualdade de entidades mentais entre meios e também não seria então explicada por meio da igualdade de estímulos mentais entre cabeça entre séculos e e Wittgenstein é muito claro ele diz a ciência não vai nos explicar de jeito nenhum o que nós temos em comum é é um tipo é um tipo de behaviorismo que vai nos explicar um tipo de teoria da sociedade que vai nos explicar então o mas apesar de Selas dizer isso apesar de Selas dizer não é na cabeça que vocês vão encontrar não é na mente que vocês vão encontrar aquilo que todos nós temos em comum quando nos compreendemos mutuamente ele vai continuar ele admite que nós possamos desenvolver a ciência quer dizer então ele concede que nós podemos desenvolver teorias neurofisiológicas que nós podemos desenvolver as microteorias de objetos físicos nós podemos ter teorias sobre campos eletromagnéticos etc então assim a ciência pode avançar pode evoluir pode mas a ciência não vai resolver o problema do significado que é um dos problemas que o Russell quer resolver por meio da estipulação dos dados sensoriais aí eu depois bom então aqui então o que eu tento fazer agora mas eu estou chegando ao final aqui é tentar mostrar que não há uma própria mente uma inconsistência uma contradição no sentido estrito entre estela não sei se eu consigo mas e isso eu já tentei fazer com Wittgenstein em outros textos também mostrando que apesar do anticientificismo do Wittgenstein ele ainda teria que hoje conceder um espaço para a ciência para resolver problemas filosóficos então o que o que eu considero que pode o Russell pode fugir da crítica pragmática de Selas dizendo o seguinte que o Russell não está exclusivamente preocupado com fenômenos mentais privados ele fala mas ele não está só preocupado com fenômenos mentais privados ele está preocupado de tornar esses fenômenos mentais privados objetivos e objetivos por isso ele diz eles teriam que ser físicos a certa altura ele diz isso e quando ele diz que os fenômenos mentais privados os dados dos sentidos tem que ser físicos para ser objetivos para fazerem parte da ciência para poderem ser explicados por uma nova teoria científica ele foge um pouco da crítica pelo menos parcialmente da crítica de Seller porque porque Seller critica os dados sensoriais como origem do conhecimento do conhecimento individual subjetivo de uma pessoa de uma pessoa mas você não está só preocupado com a origem do conhecimento individual da primeira pessoa ele está preocupado com a terceira pessoa ou seja com como que a ciência vai explicar esse fenômeno mental que seria a origem do conhecimento e aí é que eu vejo algo interessante então quando o Russell diz que os dados dos sentidos podem ser explicados de um ponto de vista fisicalista e eu vejo o Seller admitindo isso o Seller não deixa de admitir a grande diferença seria que em Russell isso poderia ser visto como algo que nos aproxima ou seja que haveria uma semelhança da forma como nós conhecemos do mundo todos os homens apreenderiam sensoriamente o mundo de forma semelhante e em Celas essa semelhança das sensações não é importante para o fenômeno da linguagem então essa diferença se mantém essa é inconciliável mas há uma aproximação na perspectiva de ser a pessoa na perspectiva do cientista ambos admitem que a ciência possa explicar fenômenos mentais e possa avançar nessa explicação e no caso do Russell avançar na explicação do que seriam esses dados dos sentidos que ele vê como o elo entre o mental e o físico e mental vejam mental nós temos obviamente muitos preconceitos em relação a palavra mental mas em Russell o mental ele não faz uma pré-definição de mental mental é um fenômeno psicológico ele dá algumas propriedades do mental que não seriam físicos mas ele diz o que eu espero é que uma nova ciência consiga fazer esse elo entre o que a gente chama de físico e o que a gente chama de mental e consiga então descobrir as leis que vão reger tanto o físico quanto o mental hoje na época dele chamado físico e mental é um tipo de utopista assim da ciência bom eu eu já aqui é uma das citações então do Russell vocês podem ver onde ele ele fala eu já já apresentei bom devido a isso então essa proposta cientificista do Russell eu acho que ele ainda mantém uma certa atualidade hoje eu acho que muitos discursos muitas discussões hoje nas neurociências e nas ciências cognitivas ainda giram em torno da questão de como vincular o mental ao físico e eu acho que ele ele é muito brilhante nas análises que ele faz mais brilhante do que muitos psicólogos e neurocientistas atuais porque é bom a análise é muito meticulosa na maneira como ele faz né a pergunta final que fica em aberto obviamente é se nós devemos apostar ou não nesse reducionismo que ele propõe é um tipo de reducionismo né então achar o elo entre o mental e o físico no centro deita é um tipo de reducionismo do mental ao físico né então a pergunta ainda seria se nós devemos apostar ou não investir ou não nesse tipo de reducionismo ou acatar um tipo dualismos que estão aí presentes hoje como o do David Chalmers dualismo de propriedades e outros ainda dualismos cartesianos que alguns ainda sustentam ou se nós devemos ambicionar achar esse elo entre o físico e o mental em uma nova ciência que não seria nenhuma das ciências presentes hoje né alguns estão achando na física quântica mas já mas tem outros que acham que não tem nenhuma relação é isso eu gostaria então de discutir com vocês isso aí obrigada eu tenho uma pergunta sobre o problema problemamente corpo mas entendido não como no sentido atual por exemplo é um estado cerebral não que haja um estado cerebral e uma outra coisa seja o estado mental mas uma única coisa o estado cerebral ele é experienciado de uma forma subjetiva só que o problema é como é que se dá a natureza dessa conversão por exemplo tem o Colin McGinn que é um filósofo que já desistiu do problema acho que nós somos incapazes de solucionar ele ele considera que o problema mente e corpo está para o homem assim como a relatividade está para o macaco então existem coisas que são abertas à cognição humana e fechadas à cognição de animais e haveria coisas fechadas à cognição humana e uma dessas propriedades seria a relação entre corpo ele tem até uma frase que diz que a água do cérebro físico se transforma no vinho da consciência mas nós não temos a menor ideia da natureza dessa conversão a minha pergunta é pode a neurociência que lida com a terceira pessoa resolver o problema entre corpo tem a lacuna explicativa teria como fazer a ponte entre as duas pessoas olha isso claro é utopia o que eu vou dizer é por utopia mas assim como Einstein dizia que ele era um determinista e que a natureza que Deus não brinca com dados a minha intuição é que que deve haver uma uniformidade é claro que nem todos concordam os físicos quânticos acham que pode haver muitas leis muitas leis diferentes muitos universos macro micro e que não tem problema né eu já escutei isso também de neurocientistas dizerem existem vários tipos de universos ou de objetos e as leis podem ser diferentes para todos esses tipos de objetos e não há problema nenhum porque tentar unificar todas as leis numa só ciência né mas eu vou dizer a minha eu acho que a nossa tendência inclusive uma certa tendência humana eu acho é tentativa de unificação todos os fenômenos sob as mesmas leis e nesse sentido é que eu simpatizo com o Russell quando ele diz vamos tentar achar uma nova ciência para a qual o mental e o físico estejam submetidos às mesmas leis o que se chama hoje de mental e de físico se você descobre essas novas leis você pode ter inclusive outros termos para denominar o que hoje se chama de mental e físico então essa é a minha a minha pressuposição de pesquisa mas como eu disse é é uma pressuposição e alguns me chamam de reducionista ou positivista só um comentário um pouco a propósito de sua outra pergunta de comentário claramente as neurociências hoje em dia estão anos luz de poder resolver este problema ao contrário há habido como uma renovação de viejos problemas filosóficos como a consciência por exemplo da pergunta é no a Roger Penrose indo hacia uma teoria cuántica do cérebro que até agora foi uma charlatanaria e uma vergonza para as neurociências que que dados importantes né mas se pode cambiar as teorizaciones por pronto certamente uma mente só existe no cérebro né mas não significa que com o que sabemos do cérebro podemos entender uma mente né uma questão de supostos ontológicos que assumimos como o hecho de que uma mente não é algo espiritual ou volando por aí mas que está no cérebro mas não quer dizer que epistemologicamente o podamos reduzir a isso não temos uma ciência que explique a mente não existe realmente não existe nem da filosofia nem das neurociências nem da psicologia como totalidade talvez o que tem que começar a fazer é desdibujar a tensão entre físico e mental são duas coisas que nenhuma de as duas existem absolutamente separadas ou são duas coisas que causam como uma bola de blanque que pega a uma negra não são duas entidades separadas mente por um lado cerebro por outro lado então talvez movernos nessa dicotomia seja um problema eu por isso um pouco que eu disse talvez não seja necessário moverse necessariamente nessa dicotomia por fenômenos físicos entendemos coisas muito diferentes desde a luz que entra por a retina a descarga de uma neurona os ensambles de uma neurona é difícil fazer uma ontologia física já temos que fazer diferenças de ontologia e de biologia para começar há entes não só psicológicos ou não só sociais há entes biológicos que não se explican por leis físicas e isso sabemos muito bem então talvez o que talvez tem que pensar é dizer não é que seja só físico ou só mental isso é demasiado ingenuo e não tem simplesmente há múltiples niveis e não temos a capacidade não temos uma ciência que possa abordar todos esses niveis podemos tratar de co-construir que é o que de alguma maneira a neurociência nova permite a co-construção de distintos niveis de descrição por isso não garantiza solucionar o problema nem brinda uma solução real mas ao menos talvez o que eu acho que faz é atenuar a dicotomia é cada vez mais inadequado pensar essa dicotomia quando sabemos que essa dicotomia pode entenderse como distintos niveis de descrição que estão presentes em um fenômeno todos eles essa é como a proposta dos modelos mais pluralistas mas novamente isso chamaria uma nova ciência que em minha opinião não existe nem vai existir por muito tempo ah bueno por muito tempo porque essa ideia de que não vamos conseguir ou seja tratar a tentativa de junção mental físico como uma tentativa impossível para nós seres vivos com o nosso sistema neurológico né é colocar essa questão junto a questão se nós temos alma ou não lá nos paralogias ou se hã? psicológico como eu coloquei não mas no mundo algo de misterioso sim claro é a nossa incapacidade cognitiva né mas Kant dizia é não não ele achava também que nós tínhamos limites racionais né e um dos limites é saber se existe ser divino ou não etc se o universo é finito ou infinito mas mas eu eu acho assim que alguns que estão concluindo eu vou fazer uma análise agora psicológica alguns cientistas que estão dizendo isso é porque eles estão chegando ao final de uma carreira de 50 anos de pesquisa e eles não conseguiram né eles não alcançaram o que eles queriam de início então eles estão frustrados né e eu entendo eu acho que a questão é muito mais complexa do que eles imaginavam né mas nós os cientistas não vão desistir filósofos muito menos filósofos são resistentes né então não era era isso eu acho que nós vamos continuar pelo menos tentando né estou gostando dessa brincadeira eu queria reagir assim um comentário a tua provocação eu acho que de alguma maneira cabe trazer para conversa quais são as finalidades últimas da da ciência ou da pesquisa científica né por por um tempo por um longo tempo a ciência queria explicar como as coisas são e isso era o coração da ciência e eu acho que dá para trabalhar com outro entendimento de quais são as finalidades da ciência e dizer que a finalidade principal talvez seja fazer predições que funcionam que são confiáveis que são seguras em vez de fazer ontologia e aí de repente a gente minimiza um pouco esse problema que fica muito grande se nós encaramos fazer ciência como explicar como as coisas realmente são eu acho realmente uma batalha perdida querer explicar como as coisas realmente são mas eu eu acho uma boa maneira de gastar a vida se dedicar a estudar a propor modelos que são bons para fazer predições eu acho que são duas maneiras de olhar uma atividade que mudam o peso que uma questão como essa colocada tem é um comentário que me ocorre eu acho interessante no fundo tem razão isso aqui tem um ar de metafísica mas as neurociências tem um ar de metafísica eu concordo eu não acho que o discurso metafísico não seja relevante nisso como é o nome que você está planteando mas eu acho que também tem um mudança na modernidade se quer do conceito de ciência a ciência hoje em dia cada vez mais é tecnologia e não é nenhuma outra coisa mais que tecnologia e tecnologia no sentido que sirve para predecir para antecipar para emular e se ha passado ser uma pragmática tecnológica basicamente então em esse sentido eu acho que as neurociências podem avançar na compreensão da mente tanto enquanto as teorias sejam mais ou menos exitosas para predecir mudar e modificar a conduta a discussão fundamental eu dudo que se vai a resolver tenho mi seria reserva não por uma incapacidade cognitiva simplesmente que há coisas que estão mais ou seja os biólogos tampouco sabem que é a vida não não tem uma definição tem uma definição pragmática ou uma definição que podem que há cinco definições de vida diferentes desde a biologia e essas definições são pragmáticas não são essencialistas não são então eu acho que é boa a discussão porque justamente uma das promessas da neurociência é entender a mente então talvez tem que saber que são promessas isso é interessante interessante a proposta mais de teor mais instrumentalista e e ético né seria nós temos que achar como predizer que nós precisamos resolver problemas sociais eu acho que é interessante é interessante mas não é não é o que uma grande maioria da filosofia da mente atual está fazendo não é então seria como que se afastar da discussão que está ocorrendo na filosofia da mente nesse momento e ficar mais próximo do que estão chamando filosofia experimental que aí sim ela ela vai resolver problemas junto com as outras ciências sem grandes pretensões assim de dar a teoria sobre a mente humana a questão é que eu acho que nós estávamos comentando é que às vezes se você fica só nesse usando teoria como um instrumento momentâneo sem procurar a teoria verdadeira né corre-se o risco de bom há uma fragmentação com certeza e essa fragmentação está ocorrendo cada um usa uma teoria e em geral não foi assim que a ciência se movimentou ao longo dos séculos né como Kuhn bem diz né em geral se encontrou um paradigma maior que unificou todas as pesquisas mas não está ainda acontecendo isso na maneira pois é claro eu acho que o uso da filosofia talvez não é justamente resolver o problema mente corpo não senão por o contrário ou construir com a ciência de integração teórica onde há trampas de lenguaje onde há errores contextuales onde há errores categoriales não é certo porque esta teoria é mais forte que esta outra teoria é o que é importante a filosofia e que pode hacerlo sem ter que responder ao problema agrícola tinha uma questão ali aberta sobre esse assunto de qual é a base teórica para essas investigações em neurociência Eu não sou uma profunda conhecedora mas quando eu leio os artigos me parece que a maioria dos neurocientistas eles partem de algum pressuposto teórico então se a gente pensar por exemplo numa pesquisa como a do Benjamin Libet ele pressupõe e parece meio claro que ele pressupõe que algo que seria a mente ou a consciência deveria anteceder os estados a atividade cerebral então existe toda uma discussão no Libet sobre o que vem antes o que vem depois e ele acaba tendo alguns resultados que ele interpreta de uma forma para tentar salvar essa distinção da mente da mente e estados cerebrais porque enfim ele coloca um veto no meio mas aí você lê outros experimentos como aquele grupo do Haines por exemplo John Dylan Haines eles fazem alguns experimentos em que eles tentam ver o que antecede se é a decisão se é a consciência qual é a atividade cerebral que antecede isso então também parece muitas vezes que há um outro pressuposto que tenta identificar o que a gente chama de estados mentais com estados cerebrais uma identidade muito de uma forma bem restrita esse grupo de neurônios seria responsável por tal estado mental por exemplo então me pergunto às vezes se na neurociência haveria realmente essa discussão de qual seria um pressuposto teórico que estaria por o que se pressuporia antes de fazer esses experimentos ou se não há essa reflexão porque a minha impressão é que na verdade os pressupostos estão lá sem serem refletidos a respeito sim é mais apto a responder isso mas eu acredito que eles estão sempre ali implícitos claro aí nós seguimos a sugestão dos primeiros analíticos na verdade isso até geralmente influencia a interpretação dos resultados no final do experimento claro as interpretações quando o experimentador interpreta ele geralmente interpreta de acordo com o pressuposto que ele não enuncia no começo claro o interessante né Beatriz é que às vezes esses pressupostos implícitos e essas conclusões que são tiradas no final de muitos artigos não influenciam nas aplicações práticas às vezes essa que é a questão não é então às vezes eles podem eles conseguem ignorar todas essas teorizações para resolver certos problemas ou farmacológicos né ou de solução de comportamentos fora do comum etc eu assim eu 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 tendo a achar que a filosofia não 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 deveria só se preocupar em esclarecer termos eu acho que quando ela faz terminologias né conceitos eu acho que quando ela tenta achar os pressupostos que estão ali embutidos nas teorias ela ela tem que se comprometer em algum sentido também esse é um problema porque a proposta analítica inicial né do Tractatus vamos só analisar só analisar o filósofo é um é um analista é um analista de palavras né ele só vai analisar o significado de palavras o uso as regras das palavras a sintaxe a semântica a pragmática vai fazer uma limpeza e é isso que ele vai fazer se ele quer participar das pesquisas ciências cognitivas e fazer um tipo de filosofia experimental ele tem que ir além disso né então ele vai ter que se comprometer também com algum tipo de teoria isso é um problema então ele não vai poder ficar neutro dizendo eu aceito as teorias eu analiso apenas os conceitos então eu eu acho isso eu acho isso problemático e eu vejo eu considero assim como o cientista que escreve um livro ou outros escreve com certos pressupostos tira certas conclusões teóricas podem não ser úteis imediatamente nós filósofos se formos trabalhar com eles com os neurocientistas não tem que assumir alguma teoria também esse é o problema esse eu vejo como é a minha dúvida era mais se haveria uma reflexão nesse sentido na neurociência talvez o Augustine possa te ajudar sobre as teorias tu assumes uma teoria por exemplo Augustine tu tens a tua teoria eu vou falar melhor do livro que é mais fácil eu acho que é um ponto essencial o livro é exclusivo é muito bom porque não sei se todos conhecem a ideia do livro e livro é basicamente o que eu fiz um experimento muito tonto que eu fiz o que eu fiz quando decidam responder apreten um botão medido de actividade de extensão pedagógica medido de actividade motora generada por o cérebro então eu encontrei que a actividade motora ocorria antes de quando eles diziam que haviam decidido e isso levou a discussão renovada hoje por as neurociências há um Nature Review que discute isso há dois ou três anos atrás então somos deterministas porque há uma actividade motora que decide antes que nós decidamos isso é absurdo ou seja não é absurdo isso é assim que um asume justamente uma dualidade entre o cérebro e o mente e então é o cérebro que lhe gana a mente ou o que o que eu fiz antes asume que é dois bolas de bilhar uma negra e uma blanca e a negra se muda de antes e pega a blanca quantos de vocês me diriam isso agora quantos de vocês me diriam que o cérebro está separado do mundo então se um asume isso é certo que isso é livre como máquinas deterministas e os braços de experimentos o após de suposto o ponto é que livre e a renovação das neurociências dos experimentos livres fazem explícito isso suposto e isso é suposto que quando um analiza por exemplo uma teoria física ou a teoria toloméica se queriam certo tem suposto claro e a teoria toloméica por exemplo até a década de 50 parecia melhor que nenhuma outra teoria do movimento dos gatos era uma teoria falsa então aí pode definir pragmática ou tecnologia de epistemologia porque se faz explícita a distinção por exemplo o 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 pode distinguir o o o o o o o As teorias da neurociência estão mais associadas à filosofia, se eu quero, ao programa integrativo, certo é um problema. Por isso, justamente, o show da filosofia é fundamental nesse sentido. As neurociências vão avançar extremamente rápido como tecnologia, sem dúvida, já está ocorrendo e vai ocorrendo. Já podemos mover objetos por nossa mente com uns pouquinhos de elétrons na cabeça. Isso claramente é avanço tecnológico. Agora, a tecnologia se volta a a teoria também. E aí é quando tem cuidado. Mais alguma atividade? Mais alguma atividade? Fiquei na discussão. Não sei se eu entendi 100% o que o professor Agostinho falou. Mas eu queria fazer uma observação. Como a compreensão a respeito da mente e do funcionamento das coisas caminha muito junto com a tecnologia. Um tempo atrás, eu vejo muito pelos meus pais. Eles não têm muita facilidade de mexer em computador, entender como funciona. Parece que eles têm uma lógica de pensamento diferente do que atualmente quem trabalha mais com isso tem. Parece que com tecnologia eles têm uma lógica diferente. Eles estavam muito acostumados à máquina simples. Eu apertava um botão, verde liga, vermelho desliga e é isso. E hoje tem muito mais conceitos com o computador. Em 2010 eu assisti uma palestra sobre nanotecnologia. Os componentes são ainda mais reduzidos. Então o número de cálculos que um processador poderia fazer seriam ainda maiores. E isso vai, de uma certa forma, revolucionar a tecnologia e talvez mudar também a lógica de pensamento que se acompanha. Eu faço psicologia e muito se compara a mente com, pelo menos em algumas cadeiras, muito se compara a mente com um computador. No caso que a memória de curta duração seria como uma memória RAM, a memória de longa duração seria o HD. Então a mente seria o sistema operacional. Então acho que com o avanço de tecnologia talvez a compreensão sobre a mente também possa avançar, meio óbvio. É, a questão é a questão de teorias, né? Você tem novas teorias que acompanham as tecnologias, né? E, bom, claro, do ponto de vista da filosofia é fundamental compreender a teoria que está acompanhando essas práticas científicas, né? E talvez as práticas nos deem as teorias, isso é interessante, isso segue as ideias de Kuhn, né? Que Kuhn achava que as teorias nascem em muitos sentidos de modelos experimentais, né? Então talvez tenha razão de que a própria tecnologia que nós estamos acumulando nos traga ideias sobre novas teorias, né? Esta é a ideia que quer answer também from the truth to the theory, né? Basicamente, ele faz todo um análise histórico de como distintas ferramentas que têm sido metáforas para entender a mente, né? Como agora é o computador. Quem? Ah! Rigerência. Rigerência. Ah! Alemanha. Ah! Sim. Sim, é. É, eu acho que, de fato, assim, os filósofos aqui, eu acho que todos os filósofos, todos concordam, acho que as afirmações do César e do Ricardo vão nessa direção. Acho que os filósofos kantianos, pelo menos, não hegelianos, né? Eles concordam que nós somos limitados, então eles aceitam que a gente meio que salte de uma teoria para outra e aceite as limitações históricas em que nós nos movimentamos, né? É, mas segue havendo uma pretensão que eu acho que, eu não sei se a filosofia vai perder tão cedo, talvez perca mais cedo do que eu imagine, que é a pretensão de unificação teórica, né? Talvez a filosofia experimental perca um pouco essa ambição, mas se vocês olham o que na prática, nos cursos de filosofia clássica acontece, ou na filosofia tradicional acontece, é tentativas de unificação teórica, né? de defesa, por exemplo, de uma teoria da mente em detrimento a outra. Então, se nasce agora uma nova teoria da mente vinculada à física quântica ou vinculada, digamos, vinculada à nanotecnologia, né? Não sei qual seria, mas a filosofia tende a assumir isso como a teoria, né? Pelo menos grupos de filósofos querem escolher, eu vou escolher essa. Acho que, entre as outras, vou considerar que essa é a verdadeira, né? O Quine diria, isso é muito salutar, é assim que também os cientistas fazem. Por isso que eu perguntei para o Agostinho qual era a teoria dele, porque para avançar em qualquer ciência, eu acho que uma dose de dogmatismo é sempre bastante salutar, né? Então, essas doses aqui de instrumentalismo que vieram do César e do Ricardo, eu acho que elas são saudáveis, até filosoficamente mais saudáveis do que tu defender com unhas e dentes ou um dualismo ou um monismo. Mas, por outro lado, ao contrário, eu acho que, às vezes, para ir num laboratório e fazer as predições, fazer os experimentos, o cientista precisa acreditar numa teoria, mesmo que ela se mostre errada, né? Mesmo que ela se mostre errada. Se não tiver mais questões, nós podemos interromper e às sete e meia começa a... É um minicurto, mas são duas apresentações do professor Agostinho Banhes, sobre... Hoje vai ser Neurociência e Psiquiatria. Neurociência Social e Psiquiatria. E amanhã... Tu tens um título? Amanhã, não. É sobre... Sim, sim. Para amanhã, eu tinha pensado, porque, na verdade, a minha vida era como... Hacer algo muito mais de introdução a métodos orientados à pergunta de Neurociência. Como se estuda Neurociência Social com Night Tracker, com Enche, com Resonador, com distintos métodos. Sim, os métodos utilizados hoje nas neurociências. Interessante. Bom, então, eu vejo vocês daqui a duas horas novamente aqui, tá? Obrigada pela atenção, pessoal. Aplausos. Aplausos.